Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente nesta manhã agradável de quinta-feira, iniciando o encontro de jovens pesquisadores das regiões Centro-Oeste e Norte e da América Latina, o Geopecial 2021. Estamos aqui hoje para ouvir as pesquisas de pesquisadores e pesquisadores que realizam seus trabalhos, seus estudos, suas ações de extensão aqui nestas regiões. Eu passo a palavra agora à Gleicinéia de Oliveira para que ela possa então apresentar os trabalhos que serão apresentados nesta manhã. Bom dia a todos e todas. Os trabalhos do painel 6, a princípio aqui, é memórias lúdicas da criança camponesa, na colonização do sul de Rondônia. A autora é a Érica Jaqueline e Juraci Machado Pacífico. O segundo trabalho é a carreta e vagas, a história por meio de charges, autoria do Eduardo Camitani e Carlos Ednei Oliveira. O terceiro trabalho é Protagonismo Juvenil na Educação Básica, o Ensino de História e Formação Cidadã no Universo da Escola Manuel Bandeira, em Colorado do Oeste, Rondônia. Autoria de Sérgio Ricardo Nunes e Regiane Cristina Custódio. E o último trabalho nesse painel de hoje é Formação das Professoras Normalistas Rurais, Primeiras Iniciativas para a Instalação da Escola Normal Rural de Campo Grande, Mato Grosso, em 1949 a 1962, com a autoria de Cleisnei Oliveira de Souza e Nilce Vieira Campos Ferreira. Os painelistas têm 15 minutos para apresentação e após teremos as discussões com coordenadores da sala. São os coordenadores da sala, o professor Carlos Ednei Oliveira, o professor Josemir Almeida Barros, o professor Paulo Sérgio Dutra, que estão aqui conosco então para as discussões nessa manhã. Podemos iniciar, Erika, Jaqueline? Sim, podemos. Bom dia a todos e a todas. Sinto bastante gratificada em me encontrar novamente nesse evento que eu pude participar o ano passado, trazendo algumas... Um pouco, né, dessa pesquisa que eu já venho realizando e agora já um pouco mais aprofundada, né, na coleta de dados, já apresento hoje aqui, né, para vocês com grande satisfação, dando continuidade nesse trabalho nosso. Daí a minha amiga Márcia Giovanni não vai conseguir, Márcia? Então, eu vou, eu vou, porque assim, eu estou com um problema que os meus slides, eu não sei que o slide em PowerPoint, ele não passa, mas como eu salvei em PDF, eu vou apresentar em PDF, porque daí o PDF, ele não tem os efeitos bonitos, as coisinhas que eu coloco, mas... Mas aí isso não vem em questão. Aí eu consigo apresentar em... Ah, deixa eu ver aqui, como que eu vou puxar esse PDF? O PDF está aberto. Deixa eu ver aqui, tá? Não. Deixa eu fechar. Ok. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. É a tela inteira, uma janela, uma guia? O que é isso aqui será? Uma janela. Uma janela. Ele só quer mostrar o PDF, ele não quer... Ele só quer mostrar o PowerPoint, ele não quer mostrar o PDF aberto. Eu acho que é a internet que caiu. Deixa aberto o arquivo, Érica. Sim, está aberto o arquivo. Não apareceu para você? Não, espera aí que eu vou... Está aparecendo aqui para a gente. Eu que estou mandando esse, Érica. Hã? Eu que estou mandando aí. Você mandou? Não, não deu. Mas você vai conseguir passar? Foi a internet que caiu no computador. Tá, então vamos tentar com você. Então, mais uma vez, meu bom dia. Minha saudação cordial a todos vocês. Eu sou Érica Jaqueline Pizarro Teixeira, moro em Colorado do Oeste, um município de Rondônia, na região norte, localizado na região amazônica. Sou mestranda da primeira turma, sou mestranda, não, sou doutoranda da primeira turma do doutorado profissional em educação escolar da Universidade Federal de Rondônia. E, assim, eu sou orientada também da professora, doutora Juraci Machado Pacífico, e as minhas pesquisas, elas iniciam no mestrado que eu fiz na UFMT, sobre a criança aqui da região, o brincar das crianças aqui na nossa região sul de Colorado. Colorado está na região sul do estado de Rondônia. E, assim, agora eu dou um prosseguimento um pouco mais aprofundado, com certeza, que vocês vão poder, assim, observar no decorrer dessa pesquisa, tá? Então, o título do trabalho é Memórias Lúdicas da Criança Camponesa na Colonização do Sul de Rondônia. Essa criança camponesa, né, que às vezes eu fico, ficava, assim, confusa com o termo camponesa rural. A minha orientadora, depois dos nossos diálogos e conversas, ela pede que eu utilize o termo camponesa, né, que antes eu até utilizava, acho que o ano passado, rural, e ela pede o termo camponesa. Então, a gente parte para esse termo camponesa, a criança do campo, a criança rural também, que é residente aqui em torno, né, da nossa cidade, da nossa cidadezinha. E aí eu trago algumas coletas, pode passar, Márcia, que daí eu já vou falando, né, já vou me sentindo um pouco mais à vontade. São resultados específicos, na verdade, alguns parciais e poucos, né, também, que estão em andamento desse estudo de doutorado. E esses resultados, eles vêm... O ano passado, quando eu apresentava aqui, eu me lembro que a gente fez uma discussão bastante profícua com relação à criança, aos espaços dessa criança, à necessidade que tem na escola do campo, né, para essa criança da educação infantil. Agora, eu já venho analisando um pouco mais esses conceitos da história dessa criança, que é o que vai refletir também nesse espaço que hoje nós temos na escola, dessa questão da vida, da posição da criança, né, enquanto estudante, enquanto pessoa histórica, social, cultural, nesse inloco nessa escola, nessa escola do campo. E as necessidades dela, né, que vai refletir depois, né, numa pesquisação futura, em tudo isso. E aí essa vida brincante que eu trago para você, de como essa criança realizava suas brincadeiras, os seus desafios, que são esses materiais coletados, né, que eu já tenho coletado, vem em análise bem dessa entrada dessa criança pioneira, né, aqui em Rondônia, nas décadas de 70, 80. O meu referencial teórico, que eu venho me debruçando, estudando para compreender essa criança, é a teoria histórico-cultural, que ela tem o seu maior idealizador, que é Vygotsky, né, e depois de Vygotsky temos o seu grupo de colaborador, colaboradores, amigos, que fizeram junto com eles essa teoria ser propagada, que é o Eucone, em que o Eucone, ele estudou a Finco, essa ludicidade infantil, e depois Lúria, Leontiev também. Pode passar, Márcia. O objetivo hoje aqui, um pouco de natureza mais rasa, ele é apresentar, né, para nós, essa ludicidade da criança migrante presente no contexto histórico, cultural, social, na formação do Estado. Pode passar, Márcia. E aí, o campo metodológico, vocês podem observar que tem uma bolinha amarela, eu fiz assim, de uma forma simples mesmo, do meu jeito, mas assim, só para vocês compreenderem, esse é o Estado de Rondônia, né, todo, ele... Ele, nessa bolinha amarelinha, é o campo, o local onde está acontecendo a minha pesquisa. Essas bolinhas vermelhinhas é o que se refere sul de Rondônia. Então, todos esses municípios, Cabixi, Cerejeiras, Cerejeiras é onde eu cheguei com cinco anos e passei toda a minha infância, me formei, meu profissional, de lá eu saí e vim para cá, para Colorado, né, que hoje eu sou professora no Instituto Federal, né, há oito anos, eu até esqueci de me apresentar, falar essa parte, mas assim, fui professora de educação infantil e tudo, por isso, né, que esse trabalho também repercute a minha carreira, a minha profissionalização. E aí, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras e Vilhena. Então, esses municípiozinhos, onde estão em vermelho, se refere ao sul. Então, assim, a minha pretensão depois é dar continuidade e trazer um pouco mais esse sul no futuro, mas, por enquanto, reflete esse sul, né, que foi denominado, né, região Cone Sul de Rondônia. Então, quando fala Cone Sul, é aqui onde nós estamos, Colorado do Oeste. Pode passar, Márcia. E é uma pesquisa, né, uma pesquisa em educação, é de natureza qualitativa. Ela vai repercutir, ela tem repercutido esse campo da pesquisação nos laços, né, da alteridade, do diálogo com os participantes. Eu não costumo falar, né, sujeitos, porque a pesquisação, ela dá essa característica de participantes, né, que a gente dá esse, essa abertura para eles, para ouvi-los, e é isso que a gente tem feito até aqui. E os instrumentos que eu utilizei até agora, que repercutem, né, os instrumentos de coleta de dados, que repercutem nesses resultados parciais desse trabalho, eles são frutos do diário de campo, o diário de campo orientado, né, por Bogdan Binkley, né, até eu fiz um trabalho mais detalhado, o professor Josemir lembra, né, sobre o diário de campo, e, assim, as análises, depois, na minha tese, né, e agora eu tenho buscado, assim, seguir as orientações de Bardam. E esses sujeitos participantes, hoje, aqui, desse trabalho, eles são os pais, os pais e as mães das crianças, também, da minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, a Cunho Maior, assim, para vocês, só para vocês compreenderem, elas envolvem os professores da escola que trabalham com as crianças da educação infantil, envolvem as crianças da educação infantil e envolvem os pais. Então, me deu uma trabalheira louca para pegar toda essa autorização, né? E os resultados aqui hoje, então, tenho já muito material, e um pouco desse material, esses diários que os pais, dessas crianças que também são participantes na minha pesquisa... Será que ela caiu? Márcia, consegue... Eu estou aqui. Consegue ir falando? Não, mas é que ela não é da... Você não é do grupo dela. Não, mas eu estou projetando. Talvez ela volte, professora Nilce. Vamos aguardar a música. Ela deve voltar daqui a pouquinho. É. Érica? Márcia, fala para ela sair e entrar novamente. Peguei o telefone. Professor Nilce, será que não vale, enquanto Márcia tenta conexão, contato com Érica? A gente prepara a apresentação seguinte? Segui, não. Eu estou pedindo para ela, mas eu vou te pedir um minutinho, professor Josemir, tem uma professora tentando entrar aqui e eu estou tentando liberá-la. Só um minutinho, por favor. E aí, em seguida, eu já passo, porque ela acabou de me pedir aqui para eu tentar liberá-la, que está dando um problema, que é uma estrangeira, e ela está conseguindo. Eu já respondo e já retorno aqui um minutinho, por favor. Acabou a energia lá, mas ela já vai tentar... Coitada. Ela vai tentar entrar aí. Pronto. É justamente Daniela, o nome dela na igreja. E ela também não está conseguindo, justamente por esse fato também, falta de energia, mas ela consegue, mas ela não aparece aqui para nós. E aí, então, Márcia, vamos retirar a apresentação e agora vamos dar sequência, então. A próxima apresentação, e aí ela retoma quando for possível. A próxima apresentação é do Eduardo Camitani. E o Carlos Edirinho. Bom dia a todos. Vou projetar aqui o meu slide. Está baixo, Eduardo. Fala um pouquinho mais alto, também tu volume aí. É coisas do nosso mundo remoto, não é, Eduardo? Estamos ouvindo melhor? Sim. Sim? Ok, eu vou projetar os slides aqui. Está aparecendo para vocês já? Ainda não. Aparecendo? Agora sim. Bom dia a todos. Professor Carlos, professores que estão acompanhando, colegas de trabalho, colegas de pesquisa. Meu nome é Eduardo Camitani, eu sou mestrando do Prof. História Campos de Cáceres. Sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, em 2008. De lá para cá, eu trabalho com a disciplina de História, na Educação Básica, nesses últimos 13 anos aí. Trabalhei no Estado do Paraná por um tempo, depois transferi para o Mato Grosso, trabalhei na Educação Básica da Rede Pública do Estado, e agora trabalho na rede privada. E sou orientando do professor Dr. Carlos Ednei. O título do meu trabalho, A Careta e Vargas, a História por Meio das Charges, na verdade, ela faz parte da minha dissertação, que ainda está em construção. Trata-se, na verdade, do segundo capítulo da minha dissertação, na qual eu analiso as charges produzidas pela revista ilustrada Careta, entre os anos de 1930 a 1945, também conhecido como Governo Vargas ou Era Vargas. Bom, dando continuidade à minha apresentação, esse trabalho, ele, como eu disse, faz parte já da minha dissertação, e nele eu vou analisar a revista ilustrada como se fosse como um gênero que teve grande e ampla difusão durante as últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX. O objetivo nesse processo de análise é tentar construir uma forma de ensinar os alunos do ensino médio na disciplina de História para estudar a História por Meio das Charges. Portanto, a charge, ela entra como uma espécie de janela para o passado, na qual buscamos compreender o imaginário político e social do período abordado. Esse imaginário social que a revista Careta representa, que é o nosso principal objetivo, foi selecionado devido a situações pessoais, selecionando História. Eu desenvolvi um gosto especial por esse período da História, não só por conta da grande produção historiográfica sobre o período, que ainda a gente costuma dizer que é um período que não passa, a era Vargas, ela está sempre sendo retomada, sendo rediscutida, por conta, talvez, do quanto ela mexe com o imaginário, não só de nós, professores de História, mas também dos alunos em sala de aula, que tem um gosto especial por esse período. Dessa forma, o nosso objetivo, então, é utilizar essas charges para a construção do imaginário e, posteriormente, para uma ferramenta de ensino, no ensino de História. Como as charges, elas são fontes documentais, que, por mim, foram analisadas de forma primária, e essa pesquisa, portanto, se encontra no campo de uma pesquisa documental. A forma como eu selecionei essas charges foi através do site da Biblioteca Nacional, a seção Hemeroteca, onde você encontra periódicos do século XIX, do século XX, em uma grande quantidade nesse site. Para selecionar essas charges, eu busquei, primeiramente, todas as charges que tivessem uma relação com os eventos do governo Vargas, os principais eventos políticos, que, por mim, foram os seguintes selecionados. A Revolução ou o golpe de 1930, a Revolução Paulista de 1932, a Intentando Comunista de 1935 e o golpe de 1937, que dá o start no Estado Novo. Primeiramente, foram selecionadas todas as charges, uma quantidade considerável de charges foram selecionadas, e depois elas passaram por uma filtragem, na qual eu seleciono duas que são, que carregam a maior carga simbólica. O que eu entendo por carga simbólica? Aquela que tem mais elementos passíveis de decifração, e retratam com maior quantidade, maior riqueza de detalhes os eventos mencionados. Posteriormente, essas charges passam por uma análise, na qual eu vou falar um pouco mais para frente, vou demonstrar, inclusive, que foi inspirada no pensamento, na obra do historiador inglês Peter Burke e do historiador italiano Carlos Ginsburg, a partir do conceito de paradigma indiciário. As discussões que faço nesse trabalho são, portanto, a imprensa como fonte histórica, para isso utilizo as duas grandes autoras que estudam a imprensa, que é Maria Helena Capelato e Tânia Regina Luca, na qual eu discuto sobre a especificidade da história do periódico, dos jornais e revistas como fonte, problematizando, é claro, as especificidades desse tipo de documento, e, em especial, faço também uma discussão sobre o lugar da revista ilustrada nesse começo do século, na primeira metade do século XX, o local que ela ocupa dentro dessa grande imprensa que se profissionaliza no começo do século XX, e que a revista ilustrada, então, ela entra como uma espécie de discurso que atinge uma massa de analfabetos, por se ter uma grande quantidade de imagens, de fotografia, além de ser uma novidade, um apelo da indústria cultural para a venda de mercadorias e produtos, mas é também um discurso que se volta para uma população que não tem alfabetização. Dentro dessa especificidade da imprensa como fonte histórica e das revistas ilustradas, seleciono a revista ilustrada Careta, que foi fundada em 1908 por Carlos Smith e teve entre seus maiores chargistas ali, do começo do século XX, J. Carlos e Alfredo Storne, que são os dois que eu utilizo para analisar, são os dois contribuintes que fazem as charges ali. Então, eu analiso a trajetória da Careta, da sua fundação, até o ano de 1945, dando mais ênfase, é claro, para o período Vargas, e como que essa revista se comportou durante os anos de 1930 a 1945. Depois faço uma discussão também sobre a conceituação de charge, o que ela é, quais as suas características, suas peculiaridades diante de outros tipos de arte política que eram vinculados nessas revistas, como os cartoons e as caricaturas, e analiso essa charge a partir do conceito de crítica política através do humor. Para a discussão do humor nas charges utilizo o filósofo Henry Bergson, o historiador Elias Tomé Saliba, e outros pensadores que conceitam o charge, como Reginaldo Miani e Edson Romualdo. Os resultados que obtive nessa análise da revista Careta foi que o posicionamento político da revista durante o período Vargas oscila entre dois entre dois períodos, entre 1930 a 37, período que se convencionou a chamar de período provisório do governo constitucional do governo Vargas, a Careta, ela se mostra um tanto quanto favorável às políticas e ao governo Getúlio. Das capas por nós analisadas, percebemos que o personagem Vargas ocupa grande parte das capas nesse recorde temporal de 30 a 37. Ao analisar e comparar as charges, que traz sempre Vargas como vitorioso em relação aos seus inimigos, como um sujeito astuto, esperto, e sempre levando vantagem sobre seus inimigos, sobre seus adversários políticos, comparamos as charges com os editoriais da revista, já que os editoriais são uma representação da posição política da equipe que produz o periódico. Percebemos que em alguns editoriais vários elogios são feitos tanto ao golpe de 30 quanto às políticas adotadas por Vargas. A partir de 1937, a figura de Getúlio Vargas ela praticamente desaparece das capas da revista. Acreditamos que em parte isso se deve à censura que com o departamento de imprensa e propaganda criado durante o Estado Novo vários periódicos precisaram passar por um processo de registro para continuar existindo. Precisava, portanto, passar por uma censura e acredito que isso fez com que a revista adotasse uma postura mais como se diz ao mesmo tempo mais crítica porém com uma crítica mais mais oculta. Nas capas, por exemplo, não aparece Getúlio mas Getúlio é um personagem frequente nas charges no interior da revista que não deixa de fazer as críticas ao governo. Caminho agora para a fundamentação teórica alguns eu já comentei mas comento agora mais uma vez essas charges elas são uma pesquisa ela se enquadra dentro da história do imaginário já que as charges elas são imagens que ajudam a construção de representações de uma época. Para isso me basei no pensamento de Sandra Jataí Pesavento e os dois historiadores franceses Roger Chartier e Jacques Legoff da escola francesa da escola cultural para a conceituação de charge utilizo os principais entre outros é claro Reginald Miani Elias Tomé Saliba e Edson Romualdo na qual como eu já disse classificam a charge classificam a charge como um discurso político que utiliza do humor para a crítica política e social. A metodologia utilizada para análise de charge foi inspirada no livro Testemunho Ocular de Peter Burke na qual utilizo me baseio nos conceitos de método iconográfico e método iconológico que originalmente são de Irwin Spanowski mas são discutidos por Burke e de Carlos Ginsberg utilizo o conceito de paradigma indiciário na qual o autor chama atenção para os pequenos detalhes que uma imagem pode observar os pequenos detalhes das imagens que podem guardar grandes grandes elementos para a decifração no campo da imprensa como fonte histórica e das revistas ilustradas uso como já te falei já falei a todos a Tânia Regina Luca e Maria Helena Campelato aqui eu tenho tempo ainda professor? não estou cronometrando? três minutos Eduardo eu já estou já estou encaminhando para o final aqui eu trago um exemplo de análise de charges eu trago uma charge de 1930 publicada pela revista Careta na qual a gente descreve primeiramente os elementos internos da charge um homem sequestrando uma mulher que parece uma princesa o vestimento desses homens lembram cangaceiros ou coronéis do sertão um personagem dialogando com outro vestido de príncipe no fundo uma cidade e na legenda na Paraíba assim como nos filmes fazendo uma referência aos filmes de Hollywood em uma cena de filme que se repassa no interior do estado da Paraíba o homem barbado na legenda abaixo nós devolveremos a princesa se o senhor príncipe concordar em entrar em negociação conosco ao olhar essa charge sem o contexto histórico a gente não consegue entender então ao analisar o pano de fundo do período de 1930 ali prestes ao golpe de Vargas a gente entende que o personagem vestido de príncipe era o vice João Pessoa da chapa da aliança liberal o homem de chapéu e óculos pela imagem e comparando com outras charges lembra o presidente em exercício Washington Luiz e a cidade que o evento que está sendo retratado aqui é a revolta de princesa uma revolta que ocorre por motivos disputas políticas entre a elite política do litoral e a elite política do sertão na qual João Pessoa representa a elite do litoral e os coronéis aqui a elite do sertão essa revolta foi motivada por questões tributárias a implementação de tributos no interior que impedia assim o comércio entre Paraíbe e Pernambuco e isso fez com que um dos coronéis da cidade de princesa Isabel na divisa entre Paraíbe e Pernambuco iniciasse uma revolta para derrubar o João Pessoa aqui a gente tem a descrição para ser Isabel sendo representada para a mulher o município no fundo representando essa revolta e é uma das revoltas que vão levar inclusive mais para frente ao conflito entre João Pessoa e outros políticos do seu estado e depois ao seu assassinato encaminho aqui para o final trago aqui as referências e finalizo aqui minha apresentação agradecendo a todos os presentes muito obrigado parabéns Eduardo pela apresentação pela orientação do professor Carlos Erdinei agora nós temos o trabalho do Sérgio Ricardo Nunes e Regiane Cristina Custódio professora Regiane está na sala Oi bom dia bom dia bom dia a todos todas alegria estar aqui com vocês eu só queria fazer Cleicinei uma negociação se possível nós colocarmos o próximo trabalho e aí eu fico em seguida pode ser? sim tem a Érica também que quer continuar a Érica a sua apresentação obrigada se puder terminar que eu falto um pouquinho para acabar sim pode ser pode ser gente concordam? a minha internet caiu pessoal bem na hora que eu estava e daí com dados móveis no celular ficava complicado aí eu não quis arriscar né aí por isso é então vou continuar por aqui não sei se vocês estão sintonizados aí é muito difícil né a gente continuar depois que já fez um pouco mas vamos lá bom dia mais uma vez bom dia né a querida professora Regiane que está aí eu não sei se a minha orientadora ela falou que iria entrar agora eu conversei com ela também mas ela está com ela está um pouco adoentada então por isso ela não está conseguindo participar então e prosseguindo esse campo metodológico ele vem se desenvolvendo né nessa metodologia qualitativa porém esses resultados eles foram utilizados o o diário de campo como eu falei com a com os pais os pais das crianças que também participam nessa pesquisa e hoje aqui eu trago o resultado dessas rememorações dos pais entre as décadas de 70 e 80 quando eles eram crianças aqui na região sul de Rondônia quando eles chegaram pra cá criança ou nasceram aqui então dar um pouco de voz a essa criança onde estava essa criança no início da colonização do estado de Rondônia então é isso que nós também queremos mostrar e a manifestação dessa criança ela se manifesta principalmente no brincar mas esse brincar ele vai repercutir em outras faces também que nós encontramos diante da pesquisa que é o que eu vou fazer agora já na pode passar a Márcia né nas nos resultados uma fala eu trago aqui alguns recortes desse diário é utilizei a sigla dos nomes iniciais né desses participantes aí uma mãe ela diz assim eu sempre morei no sítio gostava muito de brincar numa mata que tinha perto de minha casa era muito divertido brincava com meus irmãos gostava muito de ir à casa de uma amiga que morava perto da minha e a gente brincava de casinha boneca de cozinhar subíamos em árvores nos divertíamos muito e brincavamos de esconde-esconde na escola pular elástico com as amigas brincava de barata pique no alto cobra cega pega-pega tudo era muito bom tomar banho de rio nossa era muito bom sempre ia com minhas amigas e amigos pode passar Márcia por favor a mãe a mãe C ela fala assim que o entretenimento ficava por conta da criatividade e da imaginação olha só os termos que ela usa criatividade e imaginação não tínhamos condições financeiras para comprar brinquedos então a maior parte dos brinquedos nós mesmos fazíamos espigas de milho virava boneca mangas verdes viravam animais sem contar que juntávamos os primos e fazia nossas casinhas lembro-me que na minha infância meu maior sonho era ter uma bicicleta porém meus pais não tinham condições financeiras para comprar além do que tinha os outros irmãos pode passar Márcia por favor e aí um pai faz também algo que a gente vem encontrando nessa pesquisa que nos toca que é ele fala assim eu tinha sete anos quando comecei a tirar leite ia três horas da manhã para o curral e saia às oito horas quando estava frio eu ficava no meio das vacas para me esquentar todo dia eu ia banhar no rio eu e meus irmãos ficávamos pulando de cima da ponte era muito divertido minha mãe fazia carrinhos para mim com as latinhas de sardinhas colocava rodinha e ficávamos carregando terra no carrinho para lá e para cá minha mãe também fazia cavalinhos de cabo de vassoura e brincávamos o dia todo montávamos nos bezerros nos cavalos também brincava com espirco pingardinha feita de bambu a bola era de milho pode passar Márcia por favor e aí nessas considerações finais é ao conhecer essa história brincante desses protagonistas que também estiveram aqui nessa colonização no sul de Rondônia a gente assim chega em algumas considerações nesse momento que são as seguintes essas crianças elas vêm de uma cultura lúdica abundante por que uma cultura lúdica abundante? porque aqui Rondônia esse sul foi colonizado por todas as regiões do Brasil todas a gente sabe que por trás tinha toda uma propaganda para vir para cá e os pais vieram e aqui era só mata só florestas e aí assim veio o do sul veio do nordeste do centro-oeste e essas crianças foram misturando suas brincadeiras que vieram de Minas Gerais com as brincadeiras da criança do Rio Grande do Sul com as brincadeiras da criança nordestina e aí fez toda uma socialização e nós vimos ali as brincadeiras tradicionais repercutidas quando a criança fala que brincava de esconde-esconde brincava de outras coisas que eu fui vendo ao longo de toda a pesquisa ali então as brincadeiras tradicionais estiveram presentes aqui nessa colonização e as crianças elas conciliavam os afazeres domésticos com e camponeses com as brincadeiras então as meninas e os meninos como nós vimos no depoimento do menino que tirava leite às três horas da manhã ele levantava ele era um menino de sete anos parecido comigo uma menina de oito que também já estou finalizando uma menina de oito anos que eu lembro que com oito anos meu pai chegou e falou aqui é só inchada Érica você vai para a roça então lá na roça quando a gente tinha o tempinho livre eu lembro que a gente parava para brincar debaixo do pé de café porque o trabalho da criança assim diz Walter Benjamin que é o brincar então assim e nós não tínhamos nós tínhamos que ajudar a cuidar da família que era numerosa e ali a criança ela dia de sábado e domingo eu lembro que eu ajudava minha mãe e meus irmãos todos nós e os vizinhos os amigos eram tudo igual ajudar a cuidar dos afazeres domésticos e os rurais e nessas brechas a gente brincava e como que eram essas brincadeiras então era isso era brincadeira subir no bezerro subir na árvore tomar banho de rio balançar no cipó essas características de um de um estado de um local em colonização e isso que eles isso que eles demonstram na fala deles é essa voz que eles repercutem e quando a gente dá voz a essas crianças que hoje adultos eles não falam só das brincadeiras eles expõem as suas reminiscências do trabalho dos desafios aí nós vimos também a escassez de brinquedos comprados então eles criavam com a manga o bezerrinho o boizinho para poder fazer as fazendinhas as famosas fazendinhas eu lembro que eu fazia meus boizinhos com o inhame com caramuela que eu não sei se vocês conhecem era um cará que a gente tinha em casa então a gente fazia assim era assim nossas brincadeiras bonequinha de milho por isso que eu trouxe aquela bonequinha de milho lá na abertura pode passar Marcia eu acho que aí aqui tem as referências que foram utilizadas então assim eu agradeço a vocês por essa oportunidade por estar aqui nesse encontro demonstrando um pouco dessa criança presente no sul de Rondônia da história dessas crianças e assim tem um longo caminho com esse doutorado pela frente mas a gente não pode começar algo apenas na criança atual mas assim ouvir um pouco dessa criança do passado e é isso que que a gente tem procurado fazer com esse trabalho agradeço a todos e é isso tá muito obrigada e obrigada a você aí Márcia pela colaboração comigo minha amiga aí nos slides tá desculpem aí minha energia ter caído e ficamos pela metade mas é isso parabéns Erika pela sua apresentação e a professora Juracy pela orientação do trabalho vocês estão vendo a tela tá aparecendo pra vocês vai começar Clays sim pronto pronto pode começar modo apresentação e começo agora não estou mais vendo vocês Clays você não está no modo de apresentação pra mim tá aqui professora coloca de novo no modo de apresentação porque ela está aparecendo do lado ainda vou interromper aqui então sim só um minutinho peraí foi ainda não não eu vou fechar a apresentação e colocar novamente então só um me e Foi? Sim, Cleice Agora você coloca para a tela cheia Então, aqui para mim já está Eu não sei o que está acontecendo Para mim já está aqui tela cheia Em alguns computadores acontece isso mesmo Não consegue exibir em tela cheia É um problema recorrente isso Então, Cleice Só aumenta a sua tela mesmo E veja se aparece e pronto F5 Não, aqui eu já fui na tela F5, mas aqui já foi Para mim está aparecendo Eu não estou vendo vocês Mas para vocês não está aparecendo Mas dá para ler aí? Sim Então, meu nome é Cleice Ney Não, Cleice, mas coloca a apresentação E só aumenta para a gente ver Pelo menos a página do centro Entende? É porque não está exibindo É que para mim, professor, aqui já está Entende? Aí eu não... Para mim está a tela cheia Agora eu tirei Você tirou a apresentação, Cleice Ah, você estava a montar o zoom aqui Não, você tirou a apresentação Não está apresentando Coloca para apresentar novamente Colocar, espera aí É isso mesmo, Carlos Adnei A comunicação estava falha Só um minutinho novamente Eu até fiz um teste aqui, gente Mas para mim é porque Para mim realmente estava aparecendo Eu vou aumentar aqui, né? Não sei se... Aumentar um pouquinho aqui Tá bom, pode começar Tá bom? Então, meu nome é Cleice Ney Oliveira de Souza Eu sou orientada da professora Nilce Vieira Campos Ferreira O nosso tema do JPEC deste ano Resolvemos sair um pouco Eu sempre, no JPEC Eu sempre falava de Rondônia E também envolvia Mato Grosso, né? E dessa vez nós estamos falando Um pouco também da parte mais de Mato Grosso Então o título é Formação das Professoras Normalistas Rurais Primeiras Iniciativas para a Instalação da Escola Normal Rural em Campo Grande Mato Grosso No período que ainda era Mato Grosso 1949 a 1962 Esse trabalho, ele é Fruto do... Ele está envolvido no projeto maior, né? Do nosso grupo Que é a formação das professoras missioneiras Na região em Centro-Oeste e Norte Mato Grosso e Rondônia Coordenada pela professora Nilce Vieira Campos Ferreira E nós temos como objetivo, né? Investigar Nesse trabalho As primeiras iniciativas De instalação da Escola Normal Rural de Campo Grande Que formou Professoras Normalistas Rurais Entre... O recorte desse trabalho 49 e 62 Então nós temos O recorte inicial De 49 Quando a... É o livro inciso Ela não é assim ainda Muito conhecida Na história da educação De Mato Grosso Embora já tenha Uns trabalhos falando Sobre a sua biografia Mas ela foi que Idealizou essa... Essa escola E pediu o auxílio do Ministério da Educação e Saúde No período Então, ela pediu o auxílio E o Ministério da Educação e Saúde Encaminhou Um projeto da Escola Normal Rural De Goiás pra ela E ela era professora Normalista Trabalhava a princípio Na Secretaria da Prefeitura De Campo Grande E depois Tornou a primeira vereadora De Campo Grande E a primeira deputada Do Estado de Mato Grosso Aqui embaixo A gente coloquei o período Aqui Entre 1959 Às 63 Ela foi deputada E assim Ela embrenhou um projeto De educação e assistencialismo Em Campo Grande Então, entre esses projetos Dela Que são várias ações educativas Existiu a Escola Normal Rural De Campo Grande Então, nós temos Encerra Esse trabalho encerra Em 62 Quando encerra os auxílios Também Vindo do Ministério da Educação E ela recebeu Também auxílios Do Estado E do Município Para essa obra maior Desse plano de educação E assistencialismo Então, nós temos Neste trabalho Algumas fontes Foram coletadas Temos relatórios Mensais de deputados Do Estado De Mato Grosso Ofícios Leis Imprensa oficial Fotografias Temos também Eu não coloquei aqui Mas temos Atas da Assembleia Legislativa E são documentos também Enquanto ela exercia o cargo De deputada Ela também Tem Atas Informando sobre Esses recursos Que foram destinados A construção do prédio A instalação A equipamentos E as fontes Foram coletadas Em distintos arquivos A maioria do material É do INEP Do Instituto Nacional De Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira Do Arquivo Público De Mato Grosso Muito material Que está também No Arquivo Público E também No Arquivo da Associação Miguel Couto Em Campo Grande Que é onde nós fizemos Uma visita também Na tentativa de coletar fontes E a Meroteca Digital Aqui O primeiro O plano Que a Olivia Inciso tinha Não está passando Com a sociedade Você está passando Os olhos Sim Não está passando Para a gente Para vocês estão passando Pessoal Agora está Tá Então Deixa eu voltar Um pouquinho aqui Aqui é o plano Plano de assistência E educação Da Sociedade Miguel Couto Que era a Associação A Sociedade Que a Olivia Inciso Criou Então ela tinha um projeto Desde a creche Até Ensino Superior E claro Nosso recorte É a Escola Normal Rural E esse documento Que é um documento Tá gente Eu fiz um quadro Mas é um documento Que estava na associação Onde tem Na verdade É um quadro Que estava lá E eu transformei Nesse Transformei Nesse Nesse outro quadro Que são as ações Da sociedade Aqui Entre as atividades Desenvolvidas Na parte educacional Estava uma escola rural Aqui tem as descrições Dessa escola rural Ela atendia Tudo Uma próxima da outra A Escola Normal Rural De Campo Grande Também era próxima À escola rural E tinha uma escola doméstica De Campo Grande Externato e internato Feminino Nas dependências também Na proximidade Da escola rural Miguel Couto E tinha uma granja Escola Miguel Couto E aqui eu separei Essas duas partes Para falar que Na escola normal rural Miguel Escola normal rural De Campo Grande Ela era Mista Externato Internato feminino Aqui no caso No período De 1959 Ainda Estava sendo construído O prédio Com o auxílio Do Ministério da Educação E do INEP Através do INEP Na granja Miguel Couto Fala um pouquinho De onde estava Essa localidade Então os cursos práticos E atividades rurais Funciona na chácara Miguel Couto E fala 54 hectares 9.104 metros quadrados Onde se achavam Localizados Os abrigos Da sociedade A escola rural E a escola normal rural Aí fala Que a granja Possuía Otas Lavoas Pomar Gado Leiteiro Que era para a prática Também Da granja E também Da escola normal rural Então O livro Em ciselagia Através da associação O nome da associação Então ela pediu Recursos Para a instalação Dessa escola Da escola normal rural Para atender A sessão feminina Porque ela atendia Escola doméstica As crianças do abrigo E tinha a intenção De expandir Para a formação Das professoras rurais E também As crianças Que estavam Nessas outras ações Desenvolvidas Poderiam também Participar E ingressar Nesses cursos E serem cursistas Serem cursistas No curso normal rural Então A escola rural De Campo Grande Era mista E ainda funcionava Com o regime de externato Como eu já falei Com a finalidade De formar professoras rurais Aqui A escola recebeu Vários recursos Auxílios financeiros Tanto do governo federal Estadual Alguns municipais A maioria dos recursos Foram do governo federal Então nós temos Eu não coloquei aqui Na tela Mas nós temos Desde 53 recursos Vindo do Do Estado E também do governo federal A partir de 1958 Vêm mais recursos Do governo federal E aqui nós temos Um Um pedido de pagamento Ao Banco do Brasil De Campo Grande Que o dinheiro Que o dinheiro já Já estava lá Foi só um pedido Para receber Porque A sociedade Ela justifica Esse dinheiro Ela justifica Para o Ministério Da Educação Então esse valor Já foi E tinha sido recebido Pela sociedade Aqui A princípio Eu coloquei Essa fotografia Da escola rural Miguel Couto Foi a primeira ação Da sociedade Essa fotografia Tem tanto No arquivo público De Mato Grosso É de 1948 Tanto também Na sociedade No arquivo da associação Que hoje é associação Não é mais sociedade E para falar Que em 1950 Eles Essa escola rural Construiu esse novo prédio Também nas proximidades Que é um próximo da outra E que tem um documento Que fala Que O curso normal Rural Ele É um documento Que a Inciso Mais o inspetor Junto com O engenheiro Envia para o Ministério Da Educação Falando que Ali funcionou E eles tinham a intenção De começar o curso ali Nessa escola Aqui de baixo Nesse prédio aqui Porque não tinha construído Ainda em 59 O prédio próprio Para a escola Normal rural Então assim Tem documentos Que ela manda O A prestação De contas Das camas Que já comprou Porque as meninas Iriam ficar No A princípio No Abrigo E tem Falando Da ampliação Das salas No caso Em 1950 Esse era o prédio Da escola Da escola rural Agora Não se sabe Se essas meninas Iam ter Ela fala Aqui no documento Fala escola rural Mas não se sabe Se essas meninas Ficaram no abrigo Ou se a própria Escola rural Atendeu Nesses primeiros anos O curso normal rural Aqui É o prédio De instalação Da escola normal rural Em Campo Grande É uma fotografia De 1962 São várias partes Do prédio Aí temos A parte 1 2 A 3 Então assim São várias Várias fotos Tem Indícios A princípio Que já estava Funcionando Alguns cursos Já na escola Mesmo sem o prédio Pronto Embora que tenha Porque Tem Aqui não tem como Visualizar Mas nessa fotografia Tem presença Já de pessoas Aqui nesse pátio Então assim É algo que a gente Está também vendo Essa questão E Algumas considerações Sobre esse texto É que a criação Da escola normal rural De Campo Grande Partiu de iniciativa De Oliva Inciso Que administrava A sociedade Miguel Couto É uma sociedade Filantrópica Que recebia Dinheiro Os recursos Desses órgãos E identificamos Que no estado De Mato Grosso As escolas normais Rurais Praticamente Inexistiam E que Na instituição Escolar Investigada Funcionou Os seguintes cursos Tem um documento Também que fala Que funcionou O ginasial Formação de professores Primários E de regente De ensino primário Sobre regime De internato Semi-internato E externato Com o intuito De formar Professoras rurais Para lecionar As regiões Rurais de Mato Grosso Aqui são as referências Algumas das referências Utilizadas Neste texto E é isso Obrigada Infelizmente Eu não consegui Mostrar Ampliar bem A tela Aqui Mas é um problema Deve ser um problema Aqui no computador Mesmo Leiskin Agora é a Regiane Sim Agora é a Sérgio Ricardo Nunes E a Regiane Oi Então bom dia Mais uma vez Deixa eu dizer Que o Sérgio Ricardo Está em atividade Na escola Então eu vou fazer A apresentação Porque ele não Pôde estar presente Eu vou ver Se eu consigo Aqui projetar Espero que Dê certo Deixa eu ver Se eu coloco No modo De apresentação Agora eu não vejo Mais vocês Deu certo? Apareceu aqui Deu certo Apareceu Então tá bom Então o título Aqui Desenvolvido Para essa Comunicação Para essa Apresentação Protagonismo Juvenil Na educação Básica O ensino De história E a formação Cidadã No universo Da escola Manuel Bandeira Em Colorado Do Oeste Que é a escola Onde o Sérgio Ricardo Trabalha Essa apresentação Foi pensada A partir Da pesquisa Que Foi desenvolvida Pelo Sérgio Sob minha Orientação Numa pesquisa Com Entrevistas Com um grupo De alunos Do ensino médio Lá da escola Manuel Bandeira De Colorado Do Oeste Dos terceiros anos De ensino médio E o título Dessa dissertação Foi Cidadania Educação E ensino de história E aí Como referencial Teórico Ele trabalhou Com vários Autores Da área Da educação E do ensino Relacionados Ao tema Cidadania Eu vou Seguir com a apresentação E depois A gente pode Conversar Sobre esses autores Tem Circe Bittencourt Tem Selva Guimarães Tem José Murilo de Carvalho Dentre outros autores Como objetivo geral Da pesquisa O Rejo Você também não está passando O slide Ah, eu passei Para mim Passei agora Pera E também não está Em tela cheia Se você conseguiu Eu que diminuí A tela agora Para ver se Dava certo Só um pouquinho Vou tentar O primeiro O segundo slide Vocês viram De apresentação? Agora sim Só agora Está no segundo Sim Mas se eu coloco Em tela cheia Daí ele não passa Tá, não tem problema Vai no Pode deixar assim Então Até aqui Eu já falei Analisar o conhecimento Dos alunos A ideia Como objetivo geral Da pesquisa A ideia era Analisar primeiro Conhecer O que os alunos Representavam Sobre cidadania E depois Claro que por meio De entrevistas E de trabalhos Realizados Em sala de aula Para tentar capturar A representação Desses jovens Estudantes Sobre cidadania E sobre A importância Da cidadania Para a democracia Em relação Ao exercício De direitos O que Se pretendia Era Analisar o conhecimento Desses alunos Mas tendo Por referência A contribuição Do ensino De história Que esses alunos Receberam Na escola Na disciplina Em história O que eles Compreendiam Por cidadania E qual a importância Da cidadania Para o exercício De direitos Então a ideia É que eles Pudessem Através De suas Representações Nos possibilitar A compreensão Da contribuição Do ensino De história Que é realizado Na educação Institucional Na escola Para a formação Deles Como cidadãos E aí Tinha lá Como objetivos Específicos A realização De pesquisa Bibliográfica Claro Fazendo todo Um percorrido Historiográfico Sobre A cidadania Sobre a história Da cidadania E o ensino De história No Brasil Com o objetivo De compreender Melhor Esse conceito De cidadania Ao longo Do tempo histórico E a sua relação Com o exercício De direitos Fundamentais Dos seres Humanos Desculpe E identificar Também O papel Do aprendizado Escolar Na formação Cidadã Dos estudantes Claro Em especial Está em foco O próprio ensino De história Analisar dados Que seriam O resultado Das entrevistas Da representação Desses alunos Sobre a compreensão Desses jovens Estudantes Da educação básica Em relação A cidadania E a sua importância Para a democracia E compreender A relação Entre o ensino Escolar Dos conhecimentos Históricos E o protagonismo Juvenil Nas ações Que envolvem O meio social E político Desses jovens Estudantes E aí algumas Ele colocou Problematizações Mas a ideia Então Como já foi dito Era analisar Foi E ele conseguiu Fazer isso Analisar A representação Dos estudantes Da educação básica Sobre cidadania Tendo como parâmetro A sua compreensão Sobre os direitos Civis Sociais E políticos Bem como A própria escola O próprio espaço A escola Como espaço De aprendizado De cidadania Através de manifestações Da cultura escolar E aí Para isso Analisou-se O próprio ensino De história Como promotor De uma consciência Histórica E cidadã Como possibilitador Em referência A metodologia Inicialmente Foi realizado O levantamento bibliográfico Sobre o tema Além de estudar Também A legislação Da educação Básica Oriundas Claro Da constituição Federal De 1988 Que estabelece Uma relação Com a formação Para a cidadania Bem como Autores E pesquisadores Do campo Da educação E do ensino De história Que tratam Do tema Investigou-se Através da pesquisa Bibliográfica Documental E de campo Por meio De entrevistas Semi-estruturadas Uma melhor compreensão Sobre o conceito De cidadania Ao longo do tempo E sua relação Com o exercício De direitos fundamentais Dos seres humanos Então ele Fez um levantamento Bibliográfico Inicialmente Analisou Os documentos Oficiais OCN PCN Lei de diretrizes E bases E dentro Dos documentos Oficiais E depois Realizou As entrevistas Com os jovens Estudantes Ao final Da pesquisa Os resultados Da pesquisa Possibilitaram Compreender Que esses jovens Têm Uma percepção Muito positiva Sobre o aprendizado No ambiente Escolar Bem como Em relação A contribuição Da história Como disciplina Escolar Nos aprendizados Sobre não somente O exercício De direitos Mas também Na participação Popular Para a conquista Desses direitos Então a ideia Era compreender Qual é a contribuição Do ensino De história Para que esses Jovens estudantes Se percebessem Como Importantes Nesse papel De construção Da história Mesmo Como eles Representavam A história E os relatos Desses jovens São belíssimos São muito ricos Nós não Nós não Trouxemos aqui Em virtude De pensar O tempo Mas Eu preciso Também dizer Que como O Sérgio Ricardo Estudou Fez o mestrado Dele No âmbito Do profistória E a característica Do profistória Além da pesquisa E da construção De uma Dissercação Como é feito Nos mestrados Acadêmicos É necessário Também Que ao final Do A conclusão Do curso É necessário Que se Que o estudante Mestrando Elabore Um material Didático Que possa Orientar De algum modo Que possa Trazer alguma Contribuição Para o ensino De história Na educação Básica No planejamento De aulas De história No caso Do Sérgio Ricardo Claro O produto Pedagógico Como é a Terminologia Embora Não Nos contentamos Muito com Essa terminologia De produto Pedagógico Mas no caso Específico Do Sérgio Ricardo Além de Obrigada Meu amor Além de Elaborar Além de Elaborar Dissertação Ele constrói Também Um material Didático Com a finalidade De orientar Professores Da educação Básica Que é a Contribuição Da pesquisa Dele Para a Cidade Que ele vive Para a escola Em que ele Trabalha Lá Que ele leciona E outras escolas Do município Também Contribuir Com uma forma De pensar A cidadania Na perspectiva Da própria Contribuição Do ensino De história Então esse Material É um orientativo Para professores Da educação Básica Que é o produto Pedagógico Então essa característica Específica Do Profistória Que exige Bastante Dos professores Da educação Básica Que estudam O Profistória Que se Como eu vou dizer Que continuam A sua Formação Pela via Do mestrado Então como eu já falei Antes ele utilizou A pesquisa bibliográfica Sobre a história Da cidadania E aí estudou Autores Como Thomas Humphrey Humphrey Marshall José Murilo De Carvalho Maria Vitória De Mesquita Benevides E outros autores E aí É que foi possível Compreender A relação Da cidadania Com outras Sociedades Com sociedades Que se pautam Num reconhecimento Dos direitos E dos deveres Dos indivíduos Mas dos direitos Em especial Pensando a sociedade De estado Democrático De direito Pensando também O estado nacional Contemporâneo E o reconhecimento Por parte Desses jovens Vamos pensar assim De seus direitos civis De seus políticos De seus direitos civis Direitos políticos E sociais Como cidadãos Enfim E vários outros autores Também foram estudados No levantamento bibliográfico Para a formação De uma Problematização Desse conceito De cidadania Da história Especialmente Estudou-se Selva Guimarães Circe Bittencourt Luiz Fernando Serri E também Paulo Freire E Miguel Arrui Foram leituras Que foram realizadas No aspecto específico Em que esses autores Fazem referência Ao tema da cidadania E aí E aí A pesquisa documental Em que se analisou As leis E diretrizes Que regulamentam E orientam O ensino De modo geral Mais especialmente O ensino de história Na educação básica, e também documentos como a lei de diretriz e base de educação, as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, enfim, todos esses documentos contribuíram com a pesquisa, especialmente na compreensão sobre qual o papel da escola e do ensino de história para o exercício da cidadania apontado na Constituição Federal, né, de 1978. E aí, por último, né, o que ele realiza, por último, são as entrevistas com os alunos, e o objetivo, então, das entrevistas é conhecer, sim, as representações sobre esse tema, a relação desse tema, né, da cidadania com as vivências democráticas e como, a partir disso, se poderia ver a contribuição do ensino de história na formação desses jovens. Então, a pesquisa situa-se, vamos pensar, no campo da história local, mas, a partir daí, é possível fazer uma série de articulações ao longo, né, da história, é uma pesquisa classificada como qualitativa, porque vai considerar as experiências dos estudantes como meio cultural e social onde eles vivem, né, e busca, então, de alguma maneira, valorizar essas representações sobre cidadania e essas categorias a partir das experiências existenciais e dos valores culturais encontrados na representação desses estudantes. Então, no aspecto geral, os resultados da pesquisa possibilitam compreender que esses jovens têm, sim, uma percepção positiva sobre a democracia no ambiente escolar e, a partir deles, se estendendo a todo o ambiente mais amplo em que eles vivem, né, com as suas famílias, as suas interlocuções com o bairro, com a comunidade, com a igreja, enfim, e permite-nos inferir que isso acontece tendo em vista as características políticas da cultura escolar, que os possibilita compreender categorias políticas como direitos, deveres, né, direitos e deveres que orientam os conceitos de cidadania e de ser cidadão na sociedade contemporânea. Então, foi isso que foi produzido, né, pelo Sérgio Ricardo, e eu encerro aqui a apresentação e agradeço a atenção. Muito obrigada. Agradecemos a apresentação de todas e todos. Eu passo agora a palavra e eu gostaria de pedir que cada professor que está aqui conosco abrisse as suas câmeras, professor José Mir, professor Carlos Ednei, professor Paulo Dutra, e eu passo num primeiro momento, então, para o professor José Mir, e eu vou pedir que ele se apresente, presente de onde ele está falando, faça e testa seus comentários, por favor, professor José Mir, seguida professor Carlos Ednei, e em seguida professor Paulo Dutra. Ah, muito obrigado. Bom dia. Nem penteei o cabelo direito, tive que abrir a câmera aqui na correria, né? O cabelo está bonito, não precisa pentear. Prazer em revê-lo, professora Regina. Mas, então, parabéns para todos e todas, né? Professor Paulo, satisfação também. Primeiro é parabenizar, né? Eu fiquei aqui fazendo diversas projeções e talvez, assim, uma mais geral que eu pensei aqui foi, e, assim, é claro, né? Meu nome é José Mir Almeida Barro, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, e compomos aqui essa equipe, né, do Jopé-Aquial, junto com outras instituições, integramos o Departamento Acadêmico de Ciências da Educação e também o programa de pós-graduação, né? O mestrado e doutorado profissional. E, de forma geral, né, assim, a primeira é parabenizar a todos e todas, eu fiquei a pensar numa única alternativa. E é claro que essa alternativa dificilmente dará certo, né? Que essa alternativa de juntarmos, vamos dizer assim, essas especificidades de cada uma das apresentações aqui, que, imagina, seria uma super tese, né, juntando cada um desses itens aí, porque cada apresentação dialoga de uma forma mais específica com o seu próprio objeto e, obviamente, com outras possibilidades, né? Então, eu fiquei pensando nessas, né, nessa... É claro que é uma representação, né? É uma possível, assim, representação, né? Como diz aí o nosso colega Eduardo, né? Eu fiquei aqui nessas representações também. Mas, assim, de forma mais direta, primeiro agradecer a todos e todas, dizer que, assim, são pesquisas, no meu ponto de vista, inusitadas, né? Originais, são pesquisas relevantes, embora algumas pesquisas estejam numa fase, vamos dizer assim, mais inicial, né? Uma outra... Outras pesquisas em uma fase, vamos dizer assim, mediana e outras pesquisas que já foram terminadas, mas eu tenho as minhas dúvidas também se a gente consegue terminar as pesquisas, né? Porque, à medida que a gente conclui, surgem outras possibilidades e a gente, inclusive, consegue reelaborar outros objetivos a partir de pontos de chegada, né? Então, eu fiquei aqui a tentar algumas provocações. Uma das provocações para a nossa colega Érica é, assim, Érica, assim, de uma forma, assim, bem direta, né? A partir disso que Érica trata com a professora Juraci, Érica, qual que é a apropriação e a possibilidade do entendimento e, de fato, externar esse conhecimento aqui para nós nesse instante conceitual de infância ou infâncias, né? Sabe? Porque é bem importante esse debate, né? que se apresenta para nós aqui nesse instante, né? Então, eu fiquei a pensar sobre isso. Depois, quando a gente pega, por exemplo, o Eduardo, eu fiquei bem instigado também, sabe? Porque eu dei uns cinco anos para a educação básica e aula de história também, né? E, assim, nos meus pensamentos aqui, eu fiquei procurando, assim, na tentativa de achar alguns materiais e acabei a encontrar, eu sei que são dois materiais, eu trabalhava com dois materiais específicos, o segundo eu não consegui lembrar, mas o primeiro eu consegui, que é o material do Carlos Eduardo Novaes, que vai tratar de charge, né? Na verdade, é um livro de charge. Então, assim, é a história do Brasil para principiantes. E é claro que tem um outro material também que eu não consegui lembrar nesse instante, mas que são dois livros de charge. E, assim, e de uma forma geral, a gente, em sala de aula, eu fazia esse esforço também de trabalhar com a charge, etc. Mas, assim, o que acontece? Eu fiquei aqui bastante instigado, assim, numa situação, Eduardo, assim, olha, trabalhar com a charge não é fácil, né? Porque, assim, na hora que o Eduardo dispõe a charge aqui, assim, eu não dou conta de fazer a análise. sem a descrição, né? Depois que o Eduardo fala tudo fica fácil, mas sem essa exposição, eu não consigo, e mesmo tendo uma formação história, etc. Porque a charge já é uma representação em si, né? Ela é uma representação também. Ou seja, é claro que é uma proposição de trabalhar com o imaginário, de trabalhar com as representações, mas a charge não deixa de ser essa representação, né? E eu fiquei aqui a tentar fazer algumas provocações, né? Assim, uma das provocações é o próprio título da comunicação. Eu fiquei, assim, numa tentativa, assim, só de inverter o título, né? Por exemplo, Vargas por meio da... É claro que é impossível isso, mas Vargas por meio das caretas, né? É claro que é a careta, né? Não são caretas, né? Então, quer dizer, a careta de Vargas, entendeu? Ou Vargas pela careta, ou seja, esse trocadilho, até para chamar a atenção, assim, das pessoas, eu fiquei a pensar isso, né? Que é uma possibilidade. Mas a minha indagação mais direta para o Eduardo é isso, Eduardo. Olha, parabéns também. Eu vejo um grau de dificuldade grande, entendeu? É só isso. O grau de dificuldade. Que esse grau de dificuldade, por exemplo, depois da análise da charge, a gente entende o que é essa charge. Mas, por exemplo, para pegar essa charge, por exemplo, lá na revista, trazer essa charge para cá e jogar essa charge para os... Assim, no bom sentido jogar, né? Para os nossos alunos da educação básica, ou que seja de outros níveis de ensino, para que eles possam aprender a história por meio da charge, eu vejo que é um grau de dificuldade. Eu estou dizendo isso de minha parte. Eu tenho uma dificuldade, né? É porque, é claro, ensinar história já não é tão fácil, né? É claro que é importante charge, músicas, textos e etc. Mas pensando isso, Eduardo, depois se puder fazer um breve debate, é só sobre esse ponto. Porque eu fico a perceber a dificuldade. Porque se a charge vem com o contexto, se vem com as explicações, está resolvido. Mas a ideia de trabalhar com o imaginário, instigar os alunos, a charge acompanha o texto, a charge acompanha, por exemplo, uma legenda, acompanha uma fonte, um rodapé, uma explicação. Porque é tão difícil ensinar a história, é tão difícil que as pessoas entendam a história sem deslocá-la de um contexto mais geral, porque ali a gente tem algumas especificidades da charge. A charge que diz sobre um contexto e etc. Mas jogar isso no Brasil, para o menino, eu na condição de aluno, sabe? Eu fiquei pensando na condição só de aluno. Então, quer dizer, não é dizer sobre uma dificuldade específica, é só isso. Mas talvez seja a minha dificuldade, mas nada é diferente do que eu já falei. Ou seja, é uma pesquisa extremamente importante, eu fiquei a imaginar, quando você veio falar da revista e tal, a revista, como você mesmo falou, tem um editorial e ela tem uma posição. Ora, ela é contrária ao governo, ora, ela é favorável. É claro, tem mais posicionamentos contrários aos presidentes, porque é uma revista que vai debochar, uma revista que vai trazer lá as suas diversas caracterizações, as suas diversas seções e etc. Como a gente tem hoje algumas das revistas, esse caso emblemático da França, essa confusão toda que aconteceu aí, que nós acompanhamos. Então, quer dizer, bom, parabéns. É isso, Eduardo. E depois a gente pega, por exemplo, Gleicinéia, também é bastante instigante a proposição. Eu fiquei só a pensar em uma só questão, que é assim, Gleicinéia, de que modo, o que tem um pouco a ver com a pergunta que eu fiz também para a colega em outro momento, que é assim, por exemplo, toda essa riqueza de informações, essa riqueza de conhecimentos que estão sendo tratados por meio dessa formação de professoras normalistas, por meio da instalação da escola normal rural de Campo Grande. Então, eu fiquei a pensar assim, Gleicinéia, é o seguinte, de que modo a pesquisadora ela constrói as problematizações das próprias fontes que lida? Ou seja, a fonte não é a verdade. Por exemplo, a gente pega a fonte lá, essa fonte é a verdade. Então, de que modo é possível, e se faz nessa pesquisa, um possível, vamos chamar de um cruzamento de fontes, para que haja essa possibilidade de problematização. Ou seja, eu passo até a instigação com o Eduardo aqui, o paradigma indiciário, como é que esse paradigma indiciário por meio dessas fontes que Gleicinéia trata? Bom, e por fim, se me permite, muito brevemente, sobre o protagonismo juvenil. Sobre o protagonismo juvenil, vou ter a oportunidade de conversar direto com o autor, viu, professora Regiane? Pode deixar que a gente acerta em outro ponto. Dizer sobre a importância da pesquisa, as características da pesquisa, e obviamente, se se lançar na pesquisa, quando a gente pensa que o professor Sérgio vai investigar a própria escola, a própria sala de aula, e vai utilizar uma série de fontes que são importantes também para que haja a elaboração de um material pedagógico. Então, se me permite, professor Regiane, de uma forma bem geral, assim, né? Só um diálogo desse material, assim, que material é esse? Assim, de novo, que material é esse, né? Assim, muito obrigado. Desculpa por ter alongado, gente. Parabéns novamente. Professor Carlos Ednei, se apresente, por favor, para nós e faça seus comentários. Bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Carlos Ednei, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Bom, sobre o trabalho do Eduardo, eu não vou comentar, porque eu já comentei muito, né, Eduardo? O Eduardo vai se qualificar agora, na próxima semana. A banca é formada pela professora Socorro, Maria do Socorro Araújo, que é do nosso programa, e pelo Tiago Morelli, do Arquivo Nacional, que é uma referência na era Vargas, no governo Vargas, na verdade. E aí nós vamos ouvir, né, Eduardo, qual o tamanho do nosso... do problema do Eduardo, né? Do nosso problema, na verdade. Mas eu quero dizer que orientar o Eduardo, assim como o Rosenildo, que apresentou ontem, é uma satisfação, porque eles conseguem responder e ter uma compreensão... o Eduardo tem uma boa compreensão da historiografia, né? Isso facilita muito, não só da historiografia, mas da historiografia do próprio ensino de história, né? Isso facilita muito todo esse processo, né? Em relação ao trabalho da Érica, eu... o meu primeiro projeto de doutorado foi justamente sobre a história da infância, eu queria trabalhar a história da infância, e foi um projeto que eu estava escrevendo, né, inclusive para concorrer a uma vaga na USP com a professora Esmeralda Blanco, e na época, aí, de repente, no meio do caminho, apareceu o edital da UFO, e eu mudei o projeto, assim, uma semana, e concorri à UFO, passei e abandonei o projeto da história da infância. Inclusive, eu escrevi alguns textos sobre a infância em Mato Grosso, justamente ligada a esse mundo da cafeicultura, nesse sentido. Mas o que eu quero dizer, quando a gente trabalha com infância, uma das questões, eu acho que a gente precisa ter uma ideia, é da percepção de mundo que a infância produz, né? Quando você entrevista, por exemplo, as pessoas mais velhas, né? Qual foi a percepção de mundo na atualidade? Quando a gente entrevista a pessoa e ela fala da infância dela, ela, na verdade, está revelando uma percepção de mundo, né? Uma percepção sobre o trabalho, uma percepção sobre a política, uma percepção sobre o lazer, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, isso é um trabalho da história da educação, né? Um trabalho com essa ideia desse saudosismo, dessa melancolia que as pessoas têm em relação ao passado, né? Porque elas costumam comparar a infância que elas viveram com a infância que elas não viveram, que é a infância, por exemplo, dos netos, é a infância dos filhos, e é diferente, né? O tempo é diferente, o movimento é diferente, e geralmente falam assim, na minha época era melhor, na minha época eu gostava, né? E se comparar com o passado, antes desse passado da infância deles, os avós deles vão falar a mesma coisa. Então a gente tem que sair um pouco desse processo, né? melancólico, saudosista, né? Dessa infância, e pensaram em que percepção de mundo, né? Que estratégias políticas, sociais, por exemplo, essa infância fez do homem do presente, né? Então a leitura da vida do presente da pessoa responde muito de como é que foi a infância dela, a relação com o outro, o cuidado com o outro, né? Ontem a menina estava falando dessa questão do espelho, né? Do que a criança vive e como é que o viver no cotidiano reflete, aparece na escola. Como é que na escola você pode... Desculpa, como é que na escola você pode fazer uma leitura daquele cotidiano da criança em casa? Então é a mesma coisa, na vida adulta, nós somos muito do que nós fomos na nossa infância, a forma como nós lidamos com a... A relação, por exemplo, que a gente tem com o cuidado com o outro, o cuidado com a natureza, o cuidado com os animais, entendeu? Esse tempo nosso da infância, ele revela muito. Lógico que a gente tem um aprendizado aí, né? Da infância até a vida adulta. Nós temos um aprendizado. E aí, como é que esse aprendizado foi construído? Como é que esse repertório todo foi construído? Então, eu acho bacana nesses trabalhos da infância isso. Eu me ative muito a isso quando eu escutei depoimentos dessas cantoras sertanejas, Mayara e Maraís, essas cantoras sertanejas aí, quando elas falam da infância delas. Tem uma dupla, não lembro agora qual delas, viveu em Juína, em Mato Grosso. E elas falando da infância, do que brincava, taratatá, né? E aí, essa ideia, né? De que eu agora, eu superei essa infância também. Um relato de história de vencedores. Olha, eu tive uma infância sem brinquedo, né? Eu fazia os meus próprios brinquedos, mas hoje eu canto, eu sou uma cantora sertaneja de sucesso, etc e tal, né? E, obviamente, os filhos delas não vão brincar com os mesmos brinquedos, né? Com o milho, não vão brincar lá com a boneca de milho, não vão brincar com o sabugo, não vão brincar nada disso, né? Vão brincar de uma forma diferente. Mas qual é a percepção de mundo que essas referências dessa infância, elas foram criadas? Então, acho que seria interessante você escolher algumas categorias de análise para você trabalhar, né? Como a ideia do próprio lazer, da própria educação, né? A própria relação com a natureza, o próprio cuidado com o outro, o cuidado consigo mesmo, né? Como que essas pessoas, na vida adulta, elas se comportam em relação a essa percepção que elas tiveram da infância? Eu acho que ajuda a gente a entender um monte de coisa, né? e em relação a Cleicinéia, Cleicinéia, eu queria, eu não entendi muito bem, e aí eu queria só entender uma coisa, essa escola normal rural não funcionou com formação de professores? Não teve formação de professores? Parece que você falou de uma forma de ginásio, aí foi rápido, eu me perdi, mas eu queria saber se ela, se o objetivo dela foi criado, né? Ou é uma escola normal, e se ela, e outra coisa, me parece que já tem algum estudo sobre essa escola também, né? Eu fui banca há pouco tempo atrás de uma tese de doutorado sobre o movimento dos franciscanos no Mato Grosso do Sul e na história da educação, e eu, de uma menina lá da UFGD, de um trabalho lindo, imenso, quase 500 páginas, mas muito bom mesmo o trabalho dela, né? E, se eu não me engano, nas referências, ou foi uma outra banca, em outro momento, que eu li alguma coisa sobre essas escolas, alguma coisa sobre essa escola do Mato Grosso do Sul, acho que seria interessante você dar uma olhada, não sei se você já conhece, mas eu já vi alguma coisa nesse sentido, tá? E a rede, né? Eu quero parabenizar o Sérgio, né? Pela coragem do trabalho, né? Porque fazer um trabalho que discute a questão da cidadania, né? E fazer uma política de enfrentamento na própria escola, e ele viveu isso, né? Inclusive, está vivendo isso com os retornos, né? Daquilo da dissertação já defendida, e etc e tal, né? Fazer uma proposta dessa é, para a escola e para muitos, é assumir uma bandeira ideológica não muito adaptada aos tempos modernos, né? Mas é o contrário, é uma bandeira necessária para os tempos modernos, né? Então, assim, é parabenizar mesmo pelo trabalho, né? Pela coragem, eu li o trabalho do Sérgio, né? Inteiro, e eu acho que é muito significativo, né? Muito importante. Mas, basicamente, é isso. Professor Paulo Dutra. Opa! Então, bom dia, pessoal. Professora Nilce, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, para mim, esses dois dias têm sido intensamente de aprendizagem. E aí, eu vou dizer por quê, né? Então, o meu olhar agora ou a minha fala, ela vai incidir principalmente sobre, né? A questão das fontes. Antes de começar a falar sobre os trabalhos apresentados ou alguns deles, né? Que tem mais uma certa sintonia com aquilo que nós vemos, né? Ou estamos fazendo, né? Durante esse tempo na questão da pesquisa, né? E aí, por exemplo, eu tenho um contato muito maior com fontes que endereçam o anterior a 1943. E aí, ontem, né? Através dos diálogos, né? E aí, eu tenho ouvido muito isso, principalmente nas pesquisas da clandestinéia, né? Dos textos e documentos que estão no INEP. E aí, ontem, eu acabei baixando todos, né? E aí, o que esses... Só para poder mostrar a questão da aprendizagem para mim nesses dois dias, né? Então, você tem a troca, né? De documentação entre o território federal do Guaporé e o INEP. E a grande quantidade de documentos assinados pelo Anísio Teixeira. Então, isso para mim é muito importante, porque as minhas experiências são com documentação totalmente anterior a esse momento, né? E aí, eu vou encontrar também, né? Uma série de informações correspondentes à minha localidade. A Vila de Rondônia, né? Que hoje é o município de Paraná. Então, me deixa bastante feliz a participação desse momento. Érica, eu gostaria de retomar aqui o seu trabalho só para... E ele me fez rememorar, né? Porque é a minha passagem, né? A minha passagem é ao final da década de 70 e 80 enquanto criança e adolescente aqui em Inge Paraná. Você está no subestado, né? Eu estou na parte central, né? E aí, você foi falando, foi mostrando, e aí é as experiências que a gente vivia. Talvez uma diferença, porque a nossa experiência enquanto infância, né? E adolescência era ligada ao trabalho da roça. Então, de manhã, você ia para a roça, voltava, né? À tarde tinha escola e aí você tinha um tempo para recrear, para o lazer em casa, né? Então, por exemplo, quando você vai contar a história, então, eu rememoro aqui. Então, por exemplo, a gente não podia comprar bolita porque a burca, né? Que os minis jogavam. Então, a gente fazia com sementes das árvores da mata. Amarelinha. E aí, você foi falar sobre a questão da... Não seria imaginação, de uma certa... Era necessário recriar. Se a amarelinha tinha oito casinhas para pular, nós colocávamos de 16, de 32. Entende? E assim por diante. Deixa eu ver uma outra questão aqui. E é o tempo. Então, o sábado, de manhã até meio-dia, era o tempo maior que a gente tinha para poder. fazer as brincadeiras, né? E as nossas brincadeiras maiores eram na família mesmo porque dos seis, os quatro que ficaram no sítio, eu sou o mais velho. Aí tem o meu irmão, tem a outra irmã, e então era entre nós. E a quinta-feira era no dia da reza. E no dia da reza era o dia da brincadeira com os outros meninos da comunidade. A reza se dava na casa de diversas famílias. A cada quarta-feira era na casa de uma família. E finalizou a reza, era a hora dessas brincadeiras aí. que veio do pega-pega, do esconde-esconde, do pico no alto e assim por diante. Então, me fez um pouco tentar. Então, acho importante o seu trabalho nesse sentido, né? Então, porque as crianças da zona rural, em específico, você chama de crianças... Fui o nome agora. Camponesas. Então, isso. Então, nós chegamos do Paraná nesse momento e vamos experienciar essas questões no entorno, né? Do lazer ou da escola. Então, na escola também tinha outras questões, né? Então, assim, interessante, em específico, quando você faz a apresentação, né? E para a historiografia da educação, eu acho extremamente importante, porque eu conheço algumas pesquisadoras aqui, o professor, que têm se dedicado à questão da infância, mas elas estão num tempo presente, né? Nesse momento que a gente vivencia em específico, né? Não vão a esse momento da história para tentar entender, né? Do ponto de vista... Entendem a escola, os processos educativos, mas as crianças, elas estão um pouco, de repente, sem ser ouvidas, né? E assim por diante. O trabalho do Eduardo também está no campo da outra contribuição para mim aqui, porque é a questão da imagem, né? Ele foi falando aí, apresentando... Olha, a questão da leitura dos títulos, eu li, no primeiro momento, Carreta, a Carreta de Getúlio Vargas, porque me lembrava da passagem pelos territórios, entende? E aí, depois que eu fui me tocar, que era a Careta, ele vai e me traz uma revista, de 1911 a 60. Ela está toda disponível aqui num espaço, numa hemerioteca, né? E aí eu fui tentar observar, então, a contribuição, Eduardo, para mim aqui é a questão da imagem. Eu vi, e aí, do ponto de vista da questão étnica no nosso país, o racial, né? Então, assim, é uma aprendizagem, né? Deixa eu ver mais. Eu acho que seria isso que eu teria para falar. E para a Cleiciné, acho que é a fala dela mesmo, né? E a importância do... Ela vai dizer o seguinte, olha, eu saio do eixo Rondônia e vou para o sul, mas permanece no Mato Grosso, né? Ela sai do espaço noroeste do estado de Mato Grosso e vai para o sul, né? Então, deixa eu ver o momento aqui. É 42, né? O território federal é criado em 43. Então, ela sai de... desloca do espaço geográfico e vai para outro, tentar entender, né? Que movimento é esse? Que escolas são essas que vão ser criadas para a formação de professores e professoras, né? Então, seria esta minha fala, né? E aí, pontuações importantes, né? Das contribuições que esses trabalhos têm, dão, né? Em específico, as nossas práticas enquanto pesquisadores e pesquisadoras, né? Nesse momento. Tá? De vez em quando, meu microfone não abre de jeito nenhum, tá? Você clica, 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 ele não abre. Mas eu também quero fazer algumas considerações que é para todas e todos pensar um pouco essa questão que vocês me falassem a respeito do encontro com as fontes. Como foi esse encontro com a fonte? Como foi essa busca? E de que forma vocês, ao encontrarem essas fontes, têm se relacionado com as dificuldades e os desafios que essa busca sempre nos impõe? Essa é uma pesquisa. E para... É uma pergunta, uma questão, é sempre uma... Eu fico pensando que é sempre uma luta, né? Na verdade, essa é a palavra. porque, de repente, se você vai atrás da fonte e fala, não, agora eu completei o percurso. E aí você começa a analisar as fontes e descobre que há necessidade de encontrar outras fontes. É isso que eu gostaria que vocês me dissessem. Mas, para o Eduardo, eu tenho uma pergunta específica, Eduardo, porque foi culpa de Carlos Ednei que eu comecei a pensar um pouco a questão da política de Vargas, né? E aí eu fiquei, me perguntando se você chegou a ler os volumes da nova política de Vargas, quando ele trata justamente do ensino. Ele tem uma... Uma sessão em todos os volumes que vão ser publicados durante aqueles anos que ele está à frente do governo, a nova política de Vargas, e aí há especificamente essa discussão, né? Que é a discussão do ensino. E aí o que você tem a me dizer sobre isso, porque como tem muito a ver com chargezinha em ensino, eu me fiquei perguntando. E olha, Carlos Ednei, para ir naquele EECO, eu li bastante aquelas novas políticas, tá? Carlos Ednei me fez um convite, a gente foi lá, né, para o ENS, né? Para o ENS, que foi a apresentação do EECO, que é o encontro do Centro-Oeste aqui, e eu fiquei bastante instigada com aquelas leituras. E aí vi o Eduardo apresentando, e como você disse que ele é, assim, super afinado, vamos ver o que ele me diz a esse respeito. É só isso, e parabenizo a todos e todas pelo trabalho apresentado, e fiquei muito, mas muito grata, como diz Paulo, por encontrar tantas instigantes pesquisas, né? Muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, Carminha. Gostaria de, para, nabelizar todas as apresentações, eu tinha uma curiosidade, saber sobre o caminho das fontes, né? A professora já perguntou, fui contemplada nessa, nessa pergunta, e eu fiquei a, a pensar na apresentação da, da professora Regiane, né? A pesquisa do Sérgio, da importância que é esse protagonismo, né? Eu, como assistente social no, no meu campus, eu percebo, eu sinto essa falta, né? Desse, desse incentivo do, dos jovens, nessa questão do protagonismo, dos trabalhos que, embora nós, né, nossa equipe, a gente dialoga, a gente faz trabalhos no sentido de conscientizar ações, formação de grêmios, a gente ainda percebe essa dificuldade, essa falta, não sei, posso dizer, não tem esse interesse, né? e aí, eu fiquei a sonhar de, nessas discussões, não só, que eu sinto falta, a gente, o professor, às vezes, ele debaixa em sala de aula, mas, quando a gente vai orientar o estudante, às vezes, ele sente acanhado de ir atrás das instituições. Então, eu acho que é interessante, nesses debates, que seja fomentado, também, as parcerias com as instituições. Então, nesse diálogo, chamar instituições parceiras, para que elas dialoguem junto com os estudantes, para que eles entendam e sintam que esses espaços também são deles, para que eles possam adentrar, requerer e fazer parte desse processo, né? E aí, às vezes, fica só, às vezes, no campo da discussão, eles, às vezes, eles acham que não é direito, embora, nessa parte desse trabalho, vai trabalhar o protagonismo, a conscientização, mas eu acho, assim, essa importância, né? De diálogo com as outras instituições. É isso, obrigada. Pode falar, professor Carlos Ednei. Pode falar, professora Nilce. Pode sim. A China é inserido. Eu tinha pensado em fazer um bloco de três pessoas perguntando, mas eu penso que agora todo mundo pergunta também e depois os próprios estudantes podem responder, né? A não ser que tenha muita gente e depois eles também se percam, né? Mas eu também posso ficar para depois, não tem problema algum. Mas acho que é melhor perguntar a todo mundo, Nilce, que aí já responde de uma vez só, né? De uma vez só? Então, esse é o questionamento, né? Então, vamos lá, Regiane. Tá, eu primeiro, já que a palavra chegou até mim, eu me sinto na responsabilidade de começar dizendo o seguinte, que é uma honra estar com vocês, que eu não me atentei para o aspecto relacionado ao horário, que estava como horário de Brasília, então eu vim fazer outra atividade antes, e aí eu disse oito e meia dá tempo de entrar, mas aí vocês já tinham começado a uma hora. Então, eu assumo a meia culpa e é a culpa toda nesse aspecto, né? E aí dizer que eu vi dois trabalhos apenas e que fiquei muito contente de reencontrá-los, mesmo que vai ser Giovanni, querida, Érica, professor Josemir, Carminha, gente, que vontade de abraçar vocês, Cleice Neia, o Eduardo ali, animadíssimo, os demais aqui, Yara e Andressa, que não abriram a câmera, professor Carlos Nilce, que vontade de abraçar vocês que eu estou. Não vejo a hora que a gente se encontre para aquele Jopé, que agora é Jopé que América Latina, né? Efervescente nos corredores da UFMT, não vejo a hora. Eu também, os abraços apertados, os encontros, as rodas de conversa, que aquela confusão mostra. E todo mundo conversa ao mesmo tempo, super saudade, sabe? Quero dizer que é lindíssimo o caminho, que mesmo na pandemia, mesmo nesse período do Fique em Casa, a gente tem feito, somado esforços para fazer o que é possível dentro dessas condições atuais, né? As condições de possibilidade, nós estamos aproveitando como podemos, né? E dizer assim que foi muito legal ver a apresentação de Érica, por exemplo, porque Érica já vem de uma trajetória em que ela já trabalhou no mestrado dela o lúdico nas brincadeiras infantis, né? Inspirada pelas telas do Portinari, que ela fez um trabalho belíssimo e Érica é de Rondônia e eu tenho uma ligação de ancestralidade com Érica, então eu amo a Érica pesquisadora, mas a Érica também nós temos outra aproximação e aí não tem como não despertar as minhas memórias de infância ao ver a comunicação e o resultado da pesquisa ou das pesquisas realizadas por Érica não na perspectiva do saudosismo, como o professor Carlos Ednei muito bem mencionou e ainda bem que o ensino de história mudou a minha vida e o curso de história em particular também, porque eu posso olhar para a minha infância de pertencente a um grupo social não favorecido ou menos ou des, né? Lá para as bandas de Rondônia nos anos 80, também migrada do Paraná, enfim, eu posso olhar para aquele passado e para as brincadeiras que fazíamos a partir de uma compreensão de que aquele momento que a minha família vivia era um momento em que todas as famílias que estavam naquela mesma condição social que a minha família estava, viviam. E aí, quando eu, vendo o Érica apresentar e depois vendo as palavras do professor Paulo Alberto, Paulo Sérgio, desculpa, eu fiquei pensando que quando eu me coloco a pensar sobre as minhas memórias de infância, o que vem mais forte em mim são as memórias de dentro da escola. Eu não lembro de mais nada da minha infância a não ser escola, por quê? Nós tínhamos um turno intermediário, né? Que era, meu horário era das 10h30 às 14h, mas duas das minhas irmãs estudavam das 14h às 17h30. Só que uma delas não ficava na escola se eu não ficasse. Mas eu não podia ficar no pátio da escola, eu tinha que ficar numa cadeira em frente à sala de aula dela, que ela tinha que estar me vendo, senão ela não ficava. E foi assim por pelo menos três anos. E eu gostava muito de contos de fadas, é por isso que ainda hoje eu vivo com a cabeça nas nuvens. Por quê? Eu li todos os contos de fadas que tinha na escola, então eu pegava os livros e sentava lá na porta da sala dela. Quando a professora me deixava entrar na sala, eu ficava dentro da sala de aula. E eu vejo, tanto que a educação é transformadora, e na perspectiva do que disse o professor Josemir, sim, as pesquisas, cada uma delas em sua especificidade, elas dialogam entre si de algum modo, sobretudo no aspecto em que nos convida como pesquisadores a estarmos atentos aos caminhos, ao encontro com as fontes, com os documentos, à análise das entrevistas, dos documentos oficiais. De algum modo, nós temos muitas características que nos aproximam e aproximam as nossas pesquisas, embora cada uma delas tenham lá as suas especificidades. Então, é só um comentário mesmo e parabenizar a Érica. Eu também queria perguntar sobre o encontro com os documentos, aí que a professora Nilce já falou, para que falem sobre, e eu me senti contemplada. E agradeço, quero agradecer a Carminha pelas palavras dela no que se refere a essa possibilidade de fomentar a parceria com as instituições para que elas dialoguem com os jovens, para que eles se sintam pertencentes também a algumas instituições, que as instituições são deles, que eles podem lutar com propriedade e apropriarem-se dos espaços que também são deles. O professor Josemir perguntou que material é esse. Ele cria, então, um caderno didático, pedagógico. Eu poderia mostrar, a gente não tem tempo, mas eu vou tentar elucidar aqui. E esse caderno, ele é ilustrado, então, ele traz alguns excertos das entrevistas que foram realizadas. Ele traz um caminho possível para que os professores possam trabalhar na educação básica, para que na educação básica se possa fazer uso desse tipo de forma didático-pedagógica de trabalhar no ensino de história com os jovens, com a fala deles, olhando os documentos oficiais, olhando a Constituição, porque a pesquisa do Sérgio, ela é do tempo presente, ela é do contemporâneo, ânion, do super contemporâneo, e o Sérgio Ricardo, como é uma característica do próprio, da própria formação, do próprio história, ele faz da sua prática o seu caminho de pesquisa. O Sérgio Ricardo, ele tem uma trajetória de movimento social, pertencente, ele pertenceu ao Passarol da Juventude, então, ele veio com essa veia revolucionária muito forte, e aí ele tem uma interlocutora incrível, muito próxima dele, que inspira ele, que é a musa inspiradora dele, que dialoga com ele, que é a nossa querida Marcia Giovanni, e eles formaram uma dupla imbatível no que se refere à pesquisa e ao diálogo, e isso, de alguma forma, eu percebo o Sérgio Ricardo finalizando a dissertação dele, e o modo como ele começou, e é muito bonito de ver essa parceria, em todos os aspectos, mas sim, na vida intelectual, é muito lindo de ver como é que isso repercute na formação humana, enfim, então, eu acho que era isso que eu queria dizer, muito obrigada por me concederem esse espaço, e o professor Josemir, numa outra oportunidade, a gente fala mais sobre esse, a gente quis, a gente quis ousar, ele falou, não, orientativo, falei, não, vamos fazer orientativo, vamos fazer possibilidades do trabalho com esse tema da cidadania, com os documentos, e ele vai apontando, tem até os planinhos não no sentido pejorativo, mas planos de aula, que são menores do que planos de ensino, para uma disciplina inteira, então, é isso, se alguma coisa eu deixei passar, por favor, estamos em diálogo, está muito, muito, muito obrigada, uma honra estar com vocês. Estas são as nossas palavras, e aqui, lendo o que Márcia nos publicou agora, eu espero que os nossos encontros anuais durem até quando a gente tiver 100 anos, tá, Márcia? Não é só quando estamos fazendo doutorado, pós-doutorado, o mestrado, não, é que a gente sempre desenvolva nossas pesquisas, nossas atividades de ensino e de extensão, e que a gente possa apresentar nesse encontro de jovens pesquisadoras. Eu, professor José Mir, professor Carlos Ednei, professor Regiano, somos jovens pesquisadoras, com muita juventude acumulada, né, Regiano? Então, por isso que a gente é jovem. Com certeza, exatamente, estamos debutando ainda. Ainda, e aí a gente vai ficando nesses caminhos, né, e continuando. Então, a gente espera encontrar vocês, que são mais jovens, pesquisadores mesmo, e pesquisadores, ao longo desses nossos anos, e fazendo a pesquisa aqui no Centro-Oeste e Norte, com muita força, e dizendo, olha, estamos aqui, apresentando os nossos trabalhos, e esse encontro nosso, ele é a marca registrada dessas parcerias que nós vamos construindo juntos e juntas. É isso que eu acho que é principalmente o nosso encontro. Tanto é que a gente conversa, são rodas de conversas, interrompemos, falamos, como vocês percebem, ao longo aqui do nosso encontro mesmo, de forma remota. E quando é junto, é pior, né, que aí é todo mundo ao mesmo tempo, muito, mas muito bom mesmo. E aí, então, eu passo a palavra agora nesse momento, então, para as pessoas começarem a responder, dado o adiantado da hora, tá? E aí eu penso que a gente pode seguir aí a mesma sequência da apresentação, começamos com a Érica, né, e vamos, acho que foi a Érica que começou apresentando, né? Ok? Muito bem, eu vou tentar falar pouco, porque eu falo demais, né? e assim, eu já vou direto ao ponto, depois eu falo um pouquinho com a Regiane, né, com a professora Regiane. O professor Josemir, ele tem muito cuidado com a gente, né, eu tenho aprendido muito com ele, enquanto profissional, enquanto mestre, que nos conduz, assim, uma preocupação, é difícil você encontrar um professor tão preocupado com os seus discípulos, digamos assim, quanto ao professor Josemir, não falo isso aqui porque ele está na frente ou para elogiar, não, mas assim, o quanto que ele, na disciplina dele, eu falo assim, que a gente cursou presencial, eu avancei, e nesses avanços, assim, eu vejo que hoje ele traz, né, quando ele lia meu projeto, quando, antes da submissão, né, e, assim, quando me orientava em outros trabalhos, mesmo não sendo meu orientador, mas, assim, um cuidado especial com aqueles alunos que também, né, procuram ele, eu vejo que ele tem toda uma preocupação, e essa preocupação dele reflete nesse trabalho meu, quando ele, ele, ele aborda, assim, as indagações sobre esse conceito de infância, infância, e esse conceito de infância, assim, são tantas coisas, gente, que vocês sabem que se desse tempo aqui, a gente ficaria, assim, diante da pesquisa, mesmo que é uma pesquisa inicial, mesmo que eu ainda sei muito pouco sobre o meu objeto, né, ainda tateio diante de quantas coisas, né, mas, assim, eu conseguiria falar muito, mas o tempo é curto, então, assim, resumidamente, num trabalho desse, são muitas coisas que a gente não consegue falar, explicar, evidenciar, mas, assim, o conceito de infância, ele precisa ser aclarado diante da nossa teoria, que é a teoria histórico-cultural, a qual nós vimos estudando, nós vimos lendo, que ela, assim, aborda a infância dentro das especificidades da própria cultura, da própria história, das próprias manifestações culturais, né, que estão presentes na forma como os adultos e as crianças se comunicam, nessa relação em que a criança aprende com o adulto, e, assim, isso é também repercutido essa manifestação principalmente na linguagem e, logo em seguida, nas brincadeiras, a brincadeira, ela é o objeto principal de estudo dentro da teoria histórico-cultural no movimento aprendizagem da criança. e também esse conceito das brincadeiras simbólicas, né, retratadas pelo próprio Kuhn, que é um dos estudiosos vigotesquiano, mas ela é uma teoria, né, que nasce dentro da vivência marxista, né, desse conceito que nós aprendemos na medida que também, na brincadeira, nós tomamos posse, digamos assim, com os elementos derivados da cultura, né, que não tem como a gente, por exemplo, lá o cavalo de pau, quando se formos analisar a criança, quando ela brinca com o cavalo de pau, né, tem todo um contexto que está ali por trás, que daí você vai analisar um contexto histórico, um contexto social, o que aquele cavalo de pau representa, mas dentro da teoria histórico-cultural, ele como um objeto, né, de construído, né, socialmente, né, pela forma de trabalho, que tal, mas que reflete na criança, o que a criança aprende quando ela brinca, por exemplo, com o cavalo de pau. Então, hoje, esse olhar aqui, ele é um olhar, assim, né, nessa pesquisa, que é um olhar que tem muitas coisas a ser investigada, muitas faces a serem analisadas nesse conceito de infância, mas para chegar nessa infância de hoje, por isso que eu vou na infância do passado, porque a cultura das nossas crianças de hoje está ligada na cultura dos seus ancestrais, né, pais e avós, por isso eu vou lá na fonte, então eu trago algumas fontes, não com esse olhar, assim, não sei, porque eu, como a professora Regiane falou que a cabeça dela é avoada nos contos de fadas, a minha avoada nas brincadeiras, de repente eu apresentei algum saudosismo aqui ao falar das brincadeiras, porque elas me tocam, elas me tocam poética, elas me tocam como conto de fadas, elas me tocam com amor e até com saudosismo, por que não? Porque é a minha vivência, é o meu passado, e, assim, eu falo um saudosismo, mas um saudosismo gostoso, um saudosismo, não sei se existe saudosismo gostoso, um saudosismo bom, mas eu, Érica, pesquisadora, quando me vejo nessas crianças lá, nessas rememorações, eu falo, mas a minha pesquisa, ela não quer transparecer um saudosismo, mas ela quer, assim, ela procura, né, procura, como o próprio professor José me falou, não tem fim, gente, então eu percebo, assim, que eu não quero me enroscar nisso tudo, mas num final que não é final, né, numa tese, ela, com certeza, ela vai, assim, trazer esse conceito de infância dentro da teoria histórico-cultural, de uma infância presente numa cultura, numa história, num processo, que o brincar, ele não é visto como um objeto simplesmente lúdico para manipular, mas um objeto que ele é uma ferramenta de aprendizagem. logo ao estudar essa história, essa cultura desse passado, não pretendemos e não queremos demonstrar um saudosismo, mas é um estudo que está por trás de tudo isso, de como essa criança pioneira estava presente na sua principal manifestação que era o brincar, como ela realizava, né, nesse emaranhado de culturas que veio de todas as regiões aqui e como tudo isso se manifestava nelas e o que isso, né, constituiu a criança de hoje. Então, são muitas análises a serem feitas que a gente vai descobrindo no decorrer da pesquisa, que também, como é uma veia lá na pesquisação, é isso, ela nunca está pronta, a gente está sempre construindo, sempre buscando, e assim, pertinente isso que o professor Carlos Ednei também fala, de olharmos depois, né, de repente, por análise de categorias, essa relação da criança no trabalho, essa percepção da criança de mundo hoje, então, professora, é tudo isso mesmo que a gente busca, por isso que a gente está estudando esse passado, porque a teoria histórico-cultural, ela exige, o próprio nome já fala, estudo, né, de um passado, de uma cultura, de uma história, que repercute hoje na criança, hoje, nos nossos participantes da pesquisa, hoje também, e isso mesmo, a gente, tanto que aqui, eu acho que vocês perceberam, assim, que tem uma, a criança, quando ela foi falar das brincadeiras, eu até trouxe, proposital, aquele recorte daquela fala, que ela dizia, levantava três horas para tirar o leite, ela levantava três horas para tirar o leite, antes dela narrar a brincadeira, ela vai contar do trabalho, então, a gente vê o trabalho presente, as condições de trabalho, a forma com que se trabalhava, e quando a professora Regiane trata nas indagações, nos comentários dela, que ela vem falando que ela olha para esse passado a partir de uma compreensão histórica, uma condição que era dada a todas as famílias que viviam naquela época, e, assim, é isso, então, mas essas condições quando uma pessoa na pesquisa, uma participante, que vai até ao encontro dessa questão dos dados que a professora Nilce pergunta, uma mulher, uma senhora participante falou assim, escuta, mas, o que você está querendo saber de criança? Me respondeu, criança brinca tudo igual, todo mundo brinca de amarelinha, todo mundo brinca de cavalo de pau, todo mundo brinca com isso, com aquilo, aí eu falei, eu pensei comigo, ao seu olhar, sim, mas a essência de tudo isso, ela é muito profunda, então, assim, na medida, tem crianças que o momento deles, o brincar principal era na escola, como a professora Regiane fala, a Andressa, na pesquisa dela, aqui em Rondônia, a pesquisa dela do mestrado, que até o Mi Fundamento, um artigo meu agora, selecionado, numa revista A, que eu cito a Andressa, cito a Márcia, pesquisadoras aqui na região rondoniense, a Andressa fala dessa questão, dessa pesquisa, um pouco lá na... Andressa, eu não sei a região... É, que eu vou te pedir para agilizar um pouquinho, já estou finalizando, por favor. A pesquisa da Andressa, eu não sei se é região centro-oeste, região... Então, e assim, a criança lá, ela brincava no caminho da escola, a Regiane brincava na escola, outros, o final de semana somente que sobrava, então, são tantas análises a serem feitas aí, e isso sim, vai surgindo categorias. Eu agradeço ao professor Paulo Sérgio Dutra, as rememorações dele, que ele fala que esse trabalho lhe toca, a importância desse trabalho, professor, em dar voz a esse passado também, porque eu poderia ter ficado somente nesse contemporâneo, mas a teoria histórica e cultural, ela exige que você busque um pouco no passado, por isso a gente vai nessa criança, pioneira, e isso é muito importante, esses estudos para nós. E assim, por fim, professora Nilce, eu finalizo falando, esse encontro não tem sido fácil, né, com, ali nessa construção da, das fontes, nessa busca pelas fontes, não é fácil por causa disso que todo mundo já fala aqui, sabe, desse tempo pandêmico aí, há muitas formas, como diz lá, se vira nos 30 e faz o seu, a sua forma, então, assim, me ajudou muito a questão do diário de campo, que ele pode, um diário de campo pessoal, né, que cada um tem criado para poder fazer essas, esses conceitos históricos, mais assim, muitos encontros pelo MIT, muita coisa que a gente faz depois desfaz, muitos que aceitam depois desaceitam, então, não é tão simples, né, a gente sabe, vocês sabem, vocês que são jovens pesquisadores há muito mais tempo, né, e eu gostaria de falar muito mais, mas a gente sabe que não é permitido, na verdade é o seguinte, Érica, o nosso prazo fica bastante apertado e a gente precisa ouvir os outros colegas, então, me desculpe pela interferência, né, muito obrigada, eu quero lembrar, gente, que, infelizmente, o tempo é muito apertado e a gente logo já inicia uma outra, uma outra reunião com os componentes do grupo, e eu queria muito ouvir todo mundo, então, para a gente tentar, né, desculpe-se, eu estapolei aí, mas eu agradeço muito a vocês, obrigada, professora Cristiane, instancial, tá, muito obrigada, Érica, e eu passo, então, a palavra em seguida para a Gleice, para que a Gleice já conduza as próximas, as próximas intervenções antes da sua, tá, Gleice? Ah, sim, é, respondendo ao professor Josemi, tentando responder, obrigada, professor Josemi, você sempre faz essas indagações, para a gente também pensar, né, e, assim, falando desse texto, que também faz parte da tese, né, é um texto final, é o último capítulo, é, sobre essas, essas cruzamentos das fontes, é, a princípio, nas fontes documentais que eu tenho, eu consegui fazer alguns, é, tem documento, eu vou citar um exemplo aqui de um, que é um registro em cartório, da escola, a escola, é, a escola normal, rural, registrada em cartório, em Campo Grande, e nesse registro, estava falando, o próprio, pessoa que assinou, né, falou que, é, ele só assinou depois que saiu no diário oficial da União, que é a escola de Mato Grosso, que é a escola, é, né, a escola poderia funcionar sobre administração da sociedade, então, o que que eu fiz? Solicitei ao arquivo público, claro, dessa forma online, né, solicitei ao arquivo público que me encaminhasse esse diário, porque eu não estou podendo, não está, algumas fontes não estão, na hemeroteca, os jornais, então, foi a meio que eu encontrei, então, lá estava realmente o que estava escrito no, 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 no registro em cartório, então, algumas fontes nós conseguimos fazer isso, né, que é uma forma de tentar se aproximar da verdade, como, né, na história da educação, tanto na história, tentamos nos aproximar dessa verdade, algumas fontes de jornais, né, algumas fontes de jornais, outras, eu tenho também um outro material, dessa pesquisa, dessa parte aí, desse objeto, que, na Assembleia Legislativa, no Instituto Memória da Assembleia Legislativa, uma ata, e o mesmo documento também foi encaminhado ao INEP, então, assim, são dois materiais que a gente pode, né, pensar, está escrito praticamente da mesma forma, agora, a gente não vai dizer que isso é verdade, mas, assim, um documento foi registrado, né, em dois locais, então, assim, é algo que aproxima, é, a tentar fazer essas problematizações, se aproximar do que é verdadeiro, é o que nós estamos tentando fazer, e alguns são possíveis, outros não, né, outros, né, temos uma fonte oficial, e vamos tentar trabalhar com ela, as fotografias nos ajudam, então, assim, tem um, esse leque, né, de fotografias, documentos, jornais, que é o que a gente está tentando trabalhar, é, respondendo, o professor Carlos Ednei, também, já vou entrar com a, o que a professora Nilce perguntou, para tentar responder, o, o professor Carlos, eu tenho uma dissertação, e uma tese sobre o tema, mas, assim, uma é sobre a biografia da Olivia Inciso, todas as ações, é, a vida dela, né, desde o início, ela tem alguns livros também, e a autora embasou também nesses livros que ela publicou, e uma outra, que é, já é da UFMT, uma dissertação de mestrado, quando ela fala também, toda a ação educacional da Olivia Inciso, e ela não cita a escola normal rural, aí eu vou falar por quê, porque essa escola, não, está sendo fácil, encontrar registros sobre a formação das professoras, eu tenho todo, eu tenho esse material de, de, de ata, de instalação, recursos financeiros do, do governo federal, imensos, cada ano, muitos recursos, 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 dinheiro para essa escola, para a construção do prédio, para a compra de equipamentos, é, tudo, o que, como essa escola deveria funcionar, então, quando você me pergunta, assim, tinha ginásio, né, então, assim, tem um documento que fala, do, 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 do INEP, a escola, que a escola normal rural de Campo Grande, ela deve funcionar, tem um ginásio, né, dentro da escola, um ginásio, um curso de regente de ensino, e a formação de professores, de professores normais, né, então, seria o ginásio, primeiro ciclo, do ensino normal, e o segundo ciclo, e tem também, é, um documento que fala que a sociedade estava tentando, tentando iniciar dentro da escola rural, antes do prédio pronto, e nós chegamos a 62, que é quando os recursos não, não se encerram, do ministério, que a escola está praticamente pronta, que é aquela fotografia, os recursos se encerram, e, e também, a gente não tem o material para dizer assim, é, sobre o curso, infelizmente, eu tentei, eu sou uma pessoa, assim, que eu vou atrás, eu fico, mando mensagem para o INEP, para o arquivo de Mato Grosso, nesse período de pandemia, porque antes eu ia mesmo à fonte, após, é, em setembro, quando, quando nós, teve a possibilidade de ir a Campo Grande, que foi liberado também, os arquivos públicos de lá, agora, eu acho que já está com restrição novamente, eu fui a Campo Grande agora, mesmo em época de pandemia, eu, Carminha, Carminha me ajudou nessa, nessa empreitada, fomos à sociedade, Miguel Couto, e, assim, falando agora das dificuldades da fonte, tentando responder a professora Nilce, a associação, a associação hoje, nos mostrou fotografias, não quis abrir o arquivo, nós tentamos, isso, isso porque foi conversado antes, a minha ida, então, fui nos arquivos de Campo Grande, reviramos lá, ficamos lá, semana, e, assim, eu, os materiais que eu tenho, até o momento, são que a escola existiu, mas eu não posso dizer, tem o prédio, tem esse material todo, e, eu não posso afirmar ainda, que o curso, as formas do curso, o currículo, quem era as alunas, eu não posso afirmar isso ainda, então, nós temos, essa dificuldade, por quê? Essa, como é o último capítulo, até os dois anos do doutorado, eu consegui chegar até, até onde eu cheguei, né, e depois não foi possível, realmente, e também devido a essa negativa, da própria associação, que não, não disponibilizou, e, assim, as teses não, as que eu tenho, as duas que eu tenho, uma dissertação em tese, não tem relatos sobre, o funcionamento da escola normal rural, nessa parte da formação em si, mas que essas iniciativas, esse valor, todo esse material nós temos, e foi o que ficou possível fazer, até o momento, né, e é isso, eu respondi a professora Nilce também, nós vemos nessa, nessa empreitada de arquivo público, desde do início do doutorado, eu era, eu era, ia ao arquivo realmente, sou uma pessoa, assim, que eu gosto de trabalhar com os arquivos, tem um, nós temos, o grupo tem muitos materiais também, devido a essa busca do grupo, pelas fontes documentais, e eu, eu sinto, assim, como se, faltasse algo, né, por não ter conseguido, até o momento, fechar isso, porque, é, nós lutamos, e ainda, ainda, tenho, quando eu encontro um vestígio, eu ainda pergunto, mas o Inep, devido a esses problemas, não está mais respondendo, eu acho que, essa situação que estamos vivendo, né, muitas pessoas foram, se demitiram do Inep, então, agora, antes eles respondiam, agora, nem responder, não estão respondendo mais, então, assim, a situação está bem crítica, para quem faz esse tipo de pesquisa. e, é isso, a Regiane, também perguntou sobre o arquivo, eu agradeço a participação de todos os professores, agradeço, parabenizo todos, todas as pessoas, as apresentações, e é isso. Muito obrigada, Gleice, Eduardo, por favor. Bom, começando pela, pela pergunta do professor Josemir, é, obrigado, primeiro, né, professor, pela, pela indicação, do livro do Carlos Eduardo Novaes, está anotado aqui, sobre achar de ser uma representação, é, isso, isso, realmente, é, é uma representação da representação, né, uma, uma, e é muito difícil trabalhar com isso, com certeza, porque, é, compreender, a, o contexto no qual foi produzido, e o que que a, a revista queria com aquilo, não só a revista, mas o próprio chargista, né, nem sempre o chargista, ele está na mesma linha do editorial, nem sempre ele está na mesma linha do, 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 do do da equipe, e ele tem uma trajetória também, né, uma história de vida que define a forma como ele representa, e tudo isso, o Ginsburg ajuda a gente a, a, a ir por esse caminho, né, de entender o traço, aí, eu me lembro sempre do trecho do livro, que ele fala sobre a orelha, né, do, um pintor italiano que pintava orelhas de um jeito, e o investigador vai ficando especialista no, no tipo de orelha. Então, os dois chargistas que eu trabalho, o Jota Carlos e o, e o Alfredo Storne, e eles me deu bastante trabalho entender essa trajetória de vida dele, os traços de cada um, o que que define. E, é claro, ajudou muito também a leitura da Sandra J.T. Pesavento e de outros intérpretes de charge para entender essa parte da representação. Agora, a pergunta principal que eu entendi de você, professor, era sobre o trabalho, a aplicação desse trabalho em sala de aula. Eu vou dizer que também não foi fácil, até porque eu não sou um graduado em história, eu venho de outra área, então eu tive que praticamente fazer uma graduação durante o mestrado. Mas eu já testei o étodo em sala de aula com alunos de primeiro e segundo ano, ensino médio. E qual foi a minha maior dificuldade quando testei? É justamente o grau de complexidade da charge. Tem que ter todo um cuidado em buscar uma charge que seja acessível para o aluno e que esteja alinhada com o que eu já trabalhei, né? O que a gente já trabalhou em sala de aula. Então, não é o caso da charge que eu trouxe hoje para vocês aqui. Ela não é uma charge fácil de interpretação, até porque trata de uma situação mais regional do que geral. sobre, ainda falando sobre os alunos, ou como o meu mestrado é profissional, então eu vou ter que produzir, estou produzindo, né, ainda já, um material pedagógico para finalizar o trabalho e servir como aplicação em sala de aula. E a minha pegada é mais para os professores do ensino médio, né? É propor um e-booking que oriente o professor de como utilizar a charge em sala de aula, né? De uma maneira que não seja pesada demais, de uma maneira que seja acessível aos alunos. Essa, essa, o que me despertou essa preocupação com a charge é justamente que prevém vários materiais didáticos, né? Sobretudo sobre o período Vargas, existe muita, muita charge, né? O livro didático de escola privada e pública sempre traz muita charge justamente sobre o período Vargas, mas sem a interpretação, né? Traz lá a charge, tá, ó, meio que uma forma de ilustrar, como os livros didáticos fazem com algumas, com outras imagens, né? E foi pensando nisso, falei, pera lá, será que não dá para a gente usar essa charge de uma outra maneira também, né? Aquela, abre ali um caminho para aquele contexto e tal. Então, sim, eu estou tendo esse cuidado de levar para a sala de aula. E a experiência que eu tive foi legal, foi bacana. Os alunos do ensino do primeiro ano, primeiro e segundo ano, fiz uma oficina com eles para fazer a interpretação e eu achei que foi proveitoso. já a pergunta da professora, a pergunta do professor Paulo Dutra, não foi bem uma pergunta, foi mais uma contribuição, né, professor? Eu também adoro o site da Biblioteca Nacional, a Biblioteca, a quantidade de fontes que a gente tem ali é impressionante. e é um momento, aproveitando a fala do professor Eduardo e emendando com a professora Nilce sobre a nossa relação com as fontes, e para o site da Biblioteca, é um momento da minha pesquisa que eu sinto prazer de verdade, sabe? De estar ali, olhando número por número, olhando editorial, comparando com as fontes, e assim a gente descobre dentro da revista o universo, na verdade, né? Não tem só chard, não tem só editorial, tem artigo de opinião, tem anúncio de sabonete, anúncio de uma coisa e outra e tal, que tudo isso forma uma espécie de um microcosmo ali, carregado de imagens, carregado de sentidos, né? Agora especificamente respondendo à professora Nilce sobre a nova política de Vargas, esse conjunto de documentos que foi publicado sobre a política institucional de Vargas e Mato Grosso, professora, eu não li, embora eu tenha lido alguns autores sobre a política educacional da Vargas, como a própria Selva Guimarães, Circe Bittencourt e o Demerval Saviani, especificamente sobre Mato Grosso, eu só li as políticas educacionais recentes, né? Até porque o meu trabalho, ele vai mais para interpretar, era Vargas por meio da charge, não é sobre a política educacional no período Vargas, né? Então, obrigado, professora, pela contribuição, mas eu não tive essa leitura ainda. E aproveitando para fazer uma ponte com a pergunta do Rosemir, sobre a política institucional e tal, a minha, uma das minhas linhas de pesquisa, professor, é porque na BNCC recente há um apelo ali para se trabalhar com fontes, né? Principalmente com fontes iconográficas, né? Então, como existe pouca, pelo menos dentro dos livros didáticos, eu já vi pouca orientação de como trabalhar com imagens na aula de história, e aí eu achei pertinente traçar esse percurso, ok? Não sei se deixei alguma coisa de lado, mas obrigado pelas contribuições. Na verdade, Eduardo, é mais porque eu acho que tem muita relação com as charges, o que era publicado na nova política pelo próprio Getúlio Vargas, nos seus discursos, no ensino e nas atividades, porque realmente é uma pegada legal que ele falava alguma coisa e de repente alguma charge. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou professora de língua portuguesa e eu trabalhei muito essas charges em sala de aula para explicar determinadas falas e determinados conteúdos que são dispostos nessas revistas. E aí foi muito coincidência, porque quando eu tinha lido esses livros com o Carlos Ednei, falei, ah, ele deve ter recomendado para o Eduardo também fazer uma leitura breve, porque o Carlos também está falando, mas ele vai muito atrás dessas coisas do Vargas, né? Então, é daí a razão para eu te falar, porque ele tem a coluna específica de ensino e como é que esse ensino deveria ser ministrado e de que forma. Então, muitas dessas charges vão remeter às próprias falas que estão na política de Vargas. Por isso que eu te fiz a pequena ideia, porque quando a gente vai escrever, é uma das relações que a gente estabelece com as charges. Além de pedagoga, tinha esse lance também. Então, eu trabalhei demais com charges, não tem como fugir. Só fiquei me lembrando, pensei, será que ele fez isso? Estou falando que eu sou da idade de Matusalém, gente. Estou falando. Não tem condição. Já passei em todas as áreas. Mas, cada vez que eu faço uma história, estou achando que meu memorial vai dar uma década, viu? O card de Ednei vai ser construído a hora que for escrever. E aí eu passo, então, imediatamente para a professora Regiane. Bom, eu estava aqui pensando que, quando pedi a palavra anteriormente, já me atropelei toda. E já falei a respeito do que Carminha tinha observado em relação à participação dos jovens, desse protagonismo. é uma observação que, acho que foi o professor Paulo que fez, em relação ao protagonismo juvenil. Já não lembro se foi o professor Paulo, se foi o professor Josemir, né? Que o Sérgio Ricardo tem na veia essa indagação, essa preocupação de fazer dessas temáticas da cidadania, a sua temática de pesquisa. E falando das características específicas do mestrado profissional, de oferecer, além da dissertação, um produto pedagógico, da importância do trabalho, como o trabalho de Érica, por exemplo. Todas as pesquisas, na verdade, são extremamente importantes. Nós estamos aqui tentando compreender o que se passa no mundo, pela via dos documentos. E é muito importante, tanto quanto a gente possa ampliar. E agora a gente pensa assim, bom, eu estou trabalhando com entrevistas, muitas vezes a gente não encontra, e o Carlos Ednei observou bem isso, o desafio que é trabalhar com essa temática no momento contemporâneo, né? São desafios. E eu tenho uma colega muito querida que vive me perguntando assim, onde é que eu fui me meter, né? Mas é assim, em todo momento. Onde é que eu fui me meter? Quando eu me meti a procurar os documentos e não acho, ou achei um documento que demanda um percorrido pelos arquivos para encontrar outro documento, que pode auxiliar na compreensão do contexto e da própria fonte, né? Do documento anterior. E é isso. Eu quero dizer que a gente vai disponibilizar. Então, a Carminha pediu que queria conhecer o trabalho pedagógico originado da dissertação de Sérgio Ricardo. Nós vamos disponibilizá-lo depois quem tiver interesse em dar uma olhada. Está um material bem bonito. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer. Não vou nem me delongar, porque já são 10h20 no meu horário. É 11h20 no horário de Brasília. Eu preciso ficar atenta. Muito obrigada mais uma vez. Eu, da minha parte, é que agradeço demais a oportunidade de conhecer trabalhos tão ricos, de conhecer atividades tão maravilhosas. e espero que no ano que vem, realmente, sinceramente, nós estejamos juntos. Porque quando a gente termina a atividade remota, dá tempo ainda de sentar, de conversar, de almoçar e continuar no almoço todos os nossos debates, né? Que é assim que a gente tem feito nos últimos anos. Eu termino, então, pedindo para a Carminha, Gleice e Carol, que entrou aqui, permanecerem na sala, por favor, assim que o pessoal se encerrarem. Me despeço de todos e todas e espero vocês nas sessões da tarde. Passo a palavra, então, para Carlos Ednei, Paulo Sérgio Dutra, Regiane Gui e Josemir para fazer as suas palavras finais. É só dizer obrigado a todos, né? E até a próxima e um abraço grande e fraternal. Também é só dizer da minha alegria de estar aqui convosco nesta manhã e deixar um abraço e que logo, tão pronto, possamos nos abraçar, tá? Pessoalmente. Até. Obrigado, gente. Um forte abraço também. Só essa mensagem. Tchau, gente. Tchau, Re. Um grande abraço, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.